Muito boa noite a todos! Vamos começar mais uma sessão de Hells Rebels. Estamos na nossa 15ª sessão de Hells Rebels. Bem, para não quebrar tradições, Gnome, você consegue fazer recapitulação do episódio passado? Consigo. Então, na sessão passada, nós vamos continuar a exploração da dungeon, né? Continuar a exploração de um possível esconderijo de uma ordem de ladinos, tá? Que poderia ser um bom esconderijo para nós, como Rebels. Essa informação foi passada pela gente, pelo Octavio Sabinos, que era uma informação muito secreta da ordem dele. É até quase um tabu, assim. E, enfim, ele passou essa informação, a gente começou a explorar. Logo na entrada da caverna, nós já encontramos uns metamorfos, uns skinchangers, como é que chama aquilo lá mesmo? Se encontraram uns changeling. Changeling. Então... É, isso foi antes. Foi no episódio anterior ainda, né? Mas... Não, é, no anterior ainda. Tô chegando no de agora. Então a gente achou uns changeling e tal, tretamos com eles e tal. Descobriam que eles tinham ligações com o rápido das crianças e que essas crianças seriam oferecidas para... Malatala. 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 Que é uma... Uma duque. Uma duquesa do inferno. Uma divindade menor, resumindo. E nós resolvemos que fomos, né? Fomos explorar e tal. No primeiro encontro, nós encontramos um demonião. Que é o... Não lembro que demônio que era aquele. Só sei que ele tentou teleportar para trás de nós e foi doído. É esse demonio. E aí... É. O Eugada... O Eugadazum... Odioso. Ele teleportou para trás dos casters, porque ele é um grande de uma filha da puta. E... Acabou levando dois Mighty Evels. E aí ele tomou umas porradas, filha da puta, e... E é nóis. Bom, depois disso, nós continuamos seguindo o nosso caminho. E nós encontramos uma grande quantidade de... De... De cultistas de Mahalatala. Né? Eram umas mulheres lá. E... Bom, nós fizemos um excelente trabalho em equipe, cara. Foi fantástico. Tá? A gente abre o buraco, double rush, joga a galera no buraco. Joga uma magia de área para ficar fritando a galera lá embaixo. E joga uma área escorregadinha para ficar mais difícil dele subir no buraco. Sem contar que o buraco tinha espinhos. É quase assim uma vida na faculdade. Né? Você... É um buraco com espinhos que você escorrega com ácido, fogo e eletricidade. Então... Quando eu fiz a minha matrícula, eles nunca me avisaram que ia ser desse jeito. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes mais novos. Enfim. E acabou com a gente terminando esse combate com as cultistas. E... Seguindo um pouco. Explorando um pouco mais da região ali. A gente encontrou uns quartos, umas coisas. Mas tinha uma passagem secreta. Mas aí eu tinha que dormir. E aí GG. GG Easy. É nóis. Eu acho que isso foi muito a ordem dos combates. Tipo, o... É. O demônio foi depois das... Das cultistas. Ah, o demônio foi depois? Foi. Pois é, eu fiquei com essa... Eu fiquei com essa sensação, sabe? Assim, de tipo... Não pode ter sido um combate forte, depois um combate fácil. Então tá bom, gente. Desculpa a vergonha que eu passei. Foi as cultistas primeiro e o demônio depois. E a gente também encontrou duas crianças. Foram os prisioneiros. A gente achou os... Os prisioneiros, os moleques. Os gêmeos que tinham sido raptados para serem entregues para Mahalatala. Então, os cultistas, eles basicamente raptavam crianças, né? Que não estavam próximos de completar 18 anos. E quando eles completavam 18 anos, se tornavam maiores, se tornavam adultos, né? Eles eram sacrificados para Mahalatala. Vocês descobriram isso no dia anterior. E aquele demonhão que tava aqui, né? O Elgada Azum, o The Hateful, né? O odioso. Ele tava aqui guardando as crianças até elas completarem 18 anos. E aí, tem esses dois adolescentes aí. Eles têm quase 18 anos. Já tem uns 17 e muitos, né? Tem algumas semanas até 18 anos. Ele tava aí guardando a passagem. Bem, vocês enfrentaram ele e causaram um belo dano nele. Tipo, ele levou um Smite Evil de uma pedra. Um Smite Evil de um... O que você conjurou, Peppa? O ouro. Um touro. O demônio, no caso. Isso, isso. Então, ele deu uma pedrada Smite Evil, uma tourada Smite Evil e fugiu. Ele teleportou pra longe. Vocês não sabem onde ele tá. E estão vocês aí. Vocês cinco agora, ela não veio pra essa dungeon. E as duas crianças recém-capturadas, recém-resgatadas. Essa dungeon vai muito longe ainda, Kai? Olha, talvez. Pô, eu queria meu healer aqui de volta. A gente vai fazer isso. A gente tem que levar as crianças pra liberdade antes, né? Ah, então eu desamarro as algemas dela. Dou um desemboidivice lá nas coisas. Tirar elas daí. E vocês também? Obrigado, senhor. Afaste aquele demônio da gente, por favor. Afaste. Ah, ele já não está mais aqui. Vocês estão seguros agora. A gente precisa tirar vocês daqui. Pessoal, a gente vai ter que... Voltar agora, pelo menos até a entrada. E... Deixar eles lá com alguém da... Organização. Tipo, envia um corvo pra... Pros nossos membros. Peçam pra eles trazerem alguém até aqui. Puta, que pariu. E se encontrarem a Dora, peça pra elas virem... Pra ela vir também. Ah... A Wand de Kurilite Wounds... Não sumiu aqui do meu inventário. E eu tinha notado direitinho quantas cargas eu tinha gastado. Me cago em Deus. De boa. E... Se encontrarem a Eudora, peça pra trazerem ela de volta também. Ah, quem quer pra ir com as crianças? Ah, só envia um corvo. Envia um corvo, pede pra trazer alguma equipe aqui pra levar isso em segurança. Pra levar os... Ah, tá. Eu solto o meu corvo. Eu acho que eu sou o único que ainda tem corvo. Sério? Eu mando o meu corvo. Ah, não sei. A galera foi dando corvo pra todo mundo? Um deu pro irmão da... 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 Da Dora. O outro deu pra não sei quem. Olha, o lugar onde vocês estão é bem próximo da Tufa Nails. Bem próximo da Garra de Dentes. Aquela estalagem lá da... Da... Do irmão da... Da Octavius. Sim, mas de qualquer forma a gente não precisa encontrar a Dora. A gente viu que o local não tá vazio. A Dora tá lá. Ela tá lá. Você quer ele mandar um corvo pra lá, especificamente? Pode ser. Beleza. Então você pega o seu corvo aí, o... O Ember. É um... É um... É um... É um... É um... É um estátua de corvo feito de... De prata, né? Você joga ele pra cima, assim, ele vira um corvo de verdade e você amarra uma... Uma mensagenzinha, assim, na... No pé dele, dizendo que... Ah... Resgatou nas... Tem... Tava com a linha que peguem as crianças e trazerem a Dora. E o povo voa. E, enquanto isso, eu imagino que vocês vão pra entrada da... A gente vai esperar a Dora lá. A gente vai esperar a Dora lá. A gente vai esperar que eles chegarem, né? Uhum. Então, vamos... Teleportá-los... Para cá. E, tipo... Tem que cair, eu não sei onde a gente tá, não. Valeu. E, tipo, dá uns 15 minutos aí. E chega a Dora. Tá vendo agora, Dora? Uhum. Acompanhada do Octavius. Então, o que encontraram aqui? Ah, aparentemente as crianças foram trazidas até aqui. Talvez a... Não, o que o outro também esteja por aqui. Mas a gente ainda não viu ela. Eu acho que eu levarei as crianças em segurança para algum local escondido. Longe daqui. Por favor, Octavius. Não era o que fazer agora. Não deixe que nada aconteça com elas. É... Se possível, deixa elas protegidas até a gente poder levá-las pra casa. Eu levarei elas em um local de segurança da minha ordem. Não se preocupem. Ok. E vocês olhem lá pra cima, não tá só o Octavius, não. Tá toda a ordem. Todos os... 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 Eles estão aí, sabe? É bom. Fica com... Você gastou umas uns 7 cargas, né? Ela tinha 25, né? Tá com umas 18 cargas. E, então, o Octavius pega as duas crianças e fala... Cuidem-se. Qualquer coisa é só nos avisar. Pode deixar. Tome cuidado. E... Dória, é bom você ter você novamente. Ai, finalmente encontrei vocês. Bom, eu fui encontrada, né? Bom, você tava fazendo falta. Ah, Ember e o Roger acabaram se machucando durante umas batalhas que a gente teve. Você conseguiria fazer alguma coisa pra ajudar eles? Sério? Cadê eles? Band-aid! Me dá um abraço. Você chega aí. Olha a Ember, cara. Ela tá acabada. A Ember tá... Deu mal. Esse trapo aqui é a Ember? É. Vem cá, meu band-aid preferido. O Roger tá com um corte no nariz, assim, sabe? Mas a Ember, cara, tá... Estreída. Eu vou pro lado dele. Tadinho, né? Nem liga pra Ember. Entendeu. Deus tá vendo, viu? Qual deles? Ah, essa é a grande dúvida, cara. Não vou curar eles. É a ideia da minha aça velada. Beleza. Você pode ligar no seu tom, que não cheira aí se você quiser curar tudo uma vez, que acho que é a maneira mais fácil. Uhum. É esse que eu tenho o cheio já, né? De seis. Isso, isso. Oi, eu dei um beijinho no Otávio e Sabinos na hora que ele veio aqui, né? Se ela não quiser dar o channel, talvez ela possa usar o Life Link, se ela tiver, não sei. Beleza, vocês curaram 11. Eu acho que eu tô full. Tava todo mundo full, só o Vogue e a Ember tinha tomado dano. Ah, eu tô com bem pouco de dano. Tá de boa. Nossa, Kai. Esse negocinho que você fez, viu o meu PC, velho. Tá mal assim, cara? Ué, não sei. Fechar. É que eu tô com o LOL aberto, que eu ia mandar mensagem pra ele. Se eu fechar o LOL, esse aí é nóis. Que foi, a animação da minha cura? Foi. Eu faço de novo, não tem problema, não. Não, eu acho que não precisa, porque eu tô com... Tô quase full. O Vogue também, aparentemente. Bom, não precisa, não. Vamos continuar. Falta quatro de vida, eu acho. Ah, a Lucula ainda tá desaparecida e... A gente não sabe mais o que a gente pode encontrar aqui, lá nos fundos. Não é. Tipo, Dora, esse lugar onde você entrou aí, é basicamente uma espécie de lixão, sabe? Um lixão subterrâneo. Então tem lixo espalhado por conta canto, destroços, pedras, o lugar funciona muito mal. E tem uma porta aí que desce, né? É uma escada circular que desce mais pra baixo ainda. Vai andando com a gente pelos quartos que a gente passou, pra mostrar pra Dora os caminhos que a gente fez. Então vocês estão descendo aí esse caminho. Eu tô subindo pra cá? Especial de alguém? Não, tô subindo aqui. Gente, super fire gnome sou eu, tá? Oi? Que foi gnome que você falou? O que você falou, rapaz? Super tweet. Você eu sei. Esses bichos mortos, hein? Então, a gente teve trabalho, né? Quando você tava lá moscando. Vocês descem aí. Essa sala aí, ela é uma espécie de tempo, alguma coisa assim, sabe? As paredes são todas rabiscadas, cheias de coisas cravadas, desenhos, feitas em sangue de marralatala. Então, todas as paredes estão meio que rabiscadas com sangue, mostrando esse símbolo aqui. Tipo, o local parece uma espécie de tempo, um lugar de geração, sabe? Um lugar bem de terror, sabe? Quando você entra naquela sala, tá cheio de coisa escrita em volta, com sangue. É bem isso. Pra que lado que vocês foram? Aqui tá escuro. Não, tá vendo? Ah, tá. Ping aí. Aqui, você tem que dar um ping. Viu? Não. Não? Você vê se eu tô aqui? Aham. A Dória tá com visual. Ainda não. Ela não tem visão no escuro, eu acho. Sim. Será que a Dória ficou cega enquanto vocês não estavam aqui? Eu acho que o Tô daqui deve estar com luz. Eu tô enxergando. Se bem que ele enxerga através do Tordex. É, ele tava com uma luz no capacete, inclusive. É, faz o Tordex brilhar como tocha aí, mais fácil. É, então, né. Eu vou dar uma tocha pra você, Tordex. Fazer você brilhar como tocha, basicamente, você perde sua visão no escuro. Tem que ter duas visão no mesmo tempo. Ah, tem Roll20. Sério? Sim. Então, o Roll20 não permite. Não pode ter duas visão no escuro. Agora tem uma tocha. Pronto. Pra você. E se a gente enxerga? Beleza. E essa sala é essa coisa, sabe? Cheio de coisas inscritas em sangue em volta. E tem no chão alguns corpos de umas mulheres. E a coisa mais importante que você nota nessas mulheres é que elas têm um olho de cada cor. Ah, Caio, falando nelas, inclusive, eu acho que a gente deve ter enviado uma delas com o Octavio, que acho que a gente tinha aprendido pra levar depois. Tá, tá, então vocês mandaram uma com o Octavio. Beleza, acho que só tem uma viva mesmo, outros dois morreram. Então o Octavio tem uma com o Octavio. E aí, vocês estão aí? Tá, a gente continuou seguindo pra onde a gente tava indo. Podem andar. Eu acho que era pra cá, não era? O Balboa vem aqui. Venham, venham. É pra lá. Cara, por um momento eu não bati no Balboa, cara. Você chega com ele de surpresa, assim. Chega num bicho estranho. Mas ele é um bicho estranho. A gente é sempre pra lá. Pra qual lado a gente vai agora? Ah, eu não sei, eu não tenho luz. Ah, aqui foi onde a gente tretou com o... Foi. Jabão. Glazebro aí. Tá, eu não lembro o que mais tinha pra cá. Tinha... Aqui só tinha sala, né? O que é essa porra aqui, ó? O que? Aí foi a mulher, fugiu. Fugiu uma mulher. Fugiu de vocês. Ah. É que eu não enxergo, mas pra cá só tinha sala, né? A sala dos prisioneiros. Ou tinha mais alguma coisa? Isso. Acho que o que ficou faltando a gente ia pra cá, ó. Tá. Ah, a gente continua seguindo. O Roga... Tá pra trás, mas... Caralho. A minha tá pra frente. Ó, tem uma porta dupla de boss aqui. Tem duas portas duplas de boss. Esse aqui é o boss número 1 ou o boss número 2? Que legal. O Roga, você tá lá com eles? Vamos lá, deixa eu ser chato. Costela... Ah... Pra que lado que vocês esperam mesmo? Deve ser pra cá. Pra cima e direita. É, pra cá mesmo. Ok. Tá, eu vejo que não tem nenhuma trap na porta e... A sala tá trancada. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tem duas portas aí. Uma logo a frente de vocês e uma mais embaixo. A porta da frente, cara, ela tipo... Chama muita atenção. Muita atenção. É a porta de boss, né? Não tem boss escrito em cima dela. Mas por que ela chama atenção? Como é que ela é assim, exatamente? Calma, gente. Calma. É esse aqui? Ah, não. Ó, um par de portas de ferro imensas se encontram fechadas aqui. Uma críptica mensagem está escrita sobre as portas em uma letra precisa, juntamente com o símbolo de peixe armadurado. Ah, é uma porta de aço e, tipo, ela tá trancada aí. Tem tudo um cadeado, tipo, enorme, gigantesco aí, travando ela. E ela tá reforçada dos lados, assim. O Tordek, você, por ser um anão e adora por ser uma Jarvis e manja de arquitetura, sabe que essa porta aí, ela foi selada. Tipo, alguém selou essa porta, sabe? Tudo que podia pra selar essa porta. O símbolo da porta é igual do Octavius lá, do Octavius, sei lá? O peixe armadurado é exatamente o símbolo da ordem dos Felknights, sabe? É basicamente um peixe, né, com as escamas dele formando uma cota de mar e, assim. Isso, é o selo ou não? Isso é o símbolo, basicamente. Embaixo desse símbolo tem uma... Tem uma... um escrito. Um escrito bem bonito, assim, bem preciso. Alguém aí lê Infernal? Ou fala Infernal? Eu, eu. Os dois lados. Eles. Então, né? Obrigado por você que tá aí, hein? Muito obrigado. E, bem, tá escrito o que aí nessa mensagem? Essas portas foram seladas pela ordem da torrente. Qualquer exploração nas instalações que se seguem devem ser feitos com arbitragem da ordem. Que a senhora dos túmulos tenha misericórdia das almas daqueles que pereceram lá dentro. Que os mestres e as guildas das aranhas cinzentas ardem por seus pecados. E, tipo... Toma no cu. Os magos aí, imagino que eles dão um Detect Magic, né? E essa porta aí da frente, ela tá brilhando com magia de proteção. Eu só tô pensando que, tipo... Almas das pessoas, eu pensei em morto-vivo. Bom, se a porta foi fechada pela ordem da torrente, talvez a gente deva esperar um pouco. O que que tem na outra? A outra é apenas uma porta encostada. É uma porta grande também, dupla, né? Igual essa aí. Mas ela não é uma porta reforçada e tudo mais, com cadeadão. É uma porta apenas encostada. Só vejo se tem uma trap e se não tiver nada... Vamos seguir pela de baixo primeiro. Você dá uma olhada aí na porta, dá uma tateada, dá uma lambida assim na fechadura. Parece que tá ok. Uma lambida na fechadura? Vai que tem veneno. Tem que ver. Nossa. A última vez que eu falei que tá veneno, uma faca foi enfiada nele. O Caio sempre fez essa descrição com o estormo. Não é possível que só agora que você percebeu, amor. Ah, então... Ah, vamos lá. Bota o tordeiro aqui na frente da Amber. Por favor. Pera aí. Deixa eu vir aqui pra trás. Tô daqui com o Skudal na frente lá. Se der merda... Uhum. Solta com o cover lá atrás. Se der merda, dá merda em mim. É, tô do seu lado. Beleza. Então, vocês abrem a porta. Eu sou. Cultista. Minha mulher corriu. Não, parece de mente. Deve ser outra. Espeisar de que elas parecem muito parecidas. Pode dar uma entrada aí dentro. Eu não tinha tomado dano nenhum. Holy shit. Beleza. Você dá um passo pra frente, tordeiro? Que você tá vendo a sala inteira? Ou quase inteira, né? Pelo menos. Nossa. Quase inteira. Fecha a porta. Tá apertando aqui, ó. Tá apertando aqui. Beleza. É aquela hora que a gente fecha a porta e resolve pensar num plano melhor. Foi engano, né? O teto dessa longa câmera se eleva a uma altura de oito metros. As rasas abóbodas apoiam-se em pilares de pedra. Setores significativos da parede do piso foram escritos com gravuras minúsculas, enquanto alcovas preenchidas por estátuas ficam de guarda ao longo das paredes. Então é uma sala relativamente alta até, e tem várias colunas aqui no meio, tá vendo? Coluna de pedra aqui no meio. E alcovas na parede, você tá vendo aqui, tordeque, tem algumas estátuas enfiadas aqui nas alcovas. Cada uma das estátuas é feita de pedra e retrata uma figura feminina, embora os detalhes pareçam ter sido feitos com argilo endurecido, ao invés de terem sido diretamente esculpidos na pedra. Então é uma estátua, só que os detalhes dela parecem que são diferentes do normal, ela não foi feita de uma vez, colocada aí. Fizeram a estátua e depois colocaram alguns detalhes para ela aparecer hoje em dia. As estátuas a oeste retratam uma mulher com uma bela figura alada. Então a estátua mais a oeste, que é essa aqui, trata a mulher com uma figura alada, enquanto as do leste, que é essa aqui, retratam ela com uma figura cadavérica, sabe? Um esqueleto no lugar daquela mulher. E a estátua do meio é uma espécie de uma mistura entre as duas, sabe? Tipo, mudando de forma entre a caveira e o esqueleto. Para o leste, mais daqui à frente, existe um palanque que suporta um autor de pedra, presidido por uma sétima estátua. E essa estátua também é uma figura feminina, só que metade dela é essa forma bonita de uma mulher normal, e a outra metade é uma figura esquelética. Vocês estão vendo mais ou menos isso aqui. Nossa, que bonito. Do lado, uma mulher normal, né? Tipo, com asas bonitas, e o outro é um esqueleto com asas cadavéricas, assim, tipo, terrorizador. E, cara, essa sala está cheia de gente. Vocês veem... As contistas. Estão aqui em posição de defesa, sabe? Vocês veem... O demônio que fugiu. Vocês veem... A Lukula. Ela está presa ou ela está por si só? Ela está amarrada nessa mesa aqui, armadaçada, e tem uma figura sombria que vocês não conseguem ver direito, parece que a líder do culto está com uma faca na mão, assim, pronta para executá-la. Vocês veem mais ou menos isso aqui. É que vocês conseguem ver direito porque ela está escondida na sombra, sabe? Essa figura. O Dor de Grantovelo na direito ainda. Mas ela está lá. E ela fala... Vieram para ver a morte! Venham, ofereçam seus corpos e almas para amarrar a tala! Só assim, não. É... Pessoal, eu acho que... A hora de enfrentar nossos inimigos é agora. Um pode ser já já, não? Eu não sei se eles vão esperar. Eu vou tentar ganhar tempo. Pergunto para o que parece ser o líder deles. O que vocês estão fazendo aqui? O que fizeram com ela, Kula? Ela será sacrificada! Amarrar a tala, assim como vocês, depois dela. Há quanto tempo vocês estão em Targo? Vai se preparando aí, pessoal! Caralho! Eu já estou preparado. A gente tem alguma ação enquanto tudo isso está acontecendo? Não! Droga! Mas Kai, eu tenho uma ação tão linda para fazer. Tem alguma coisa que não chama a atenção? É exatamente a minha ação. Acho que essas coisas você consegue fazer. Se ficar invisível, chegar nela e deixar ela invisível. Ah, se ficar invisível, provavelmente você vai gastar a chance de tomar magia. Ou você é um spell akabit. Não, é... Magia. Invisibilidade mesmo. Você vai sair gritando, cara. Para soltar magia, provavelmente. Ou não. Sim, mas ainda tem invisível. Querendo ou não. Não, sim. Beleza. Rola a iniciativa. Não rolou ainda. Bom, bora lá. Ruga o resto. Rola aí logo, senão ela vai matar a sala. A tocha tem 14. A tocha rolou 14, cara. Voltei, fui. É, então. Vai, tocha! A tocha teve o circo e pegou fogo. Fala de novo, vai ter uma tocha. Ok, quem foi a tocha dessa vez? Fala de novo. Fala de novo. Mas a iniciativa tá aí. Fui eu? Não, eu tô aqui. Eu sou o doito. Foi a Dória, eu acho. Ah, tá. Pode rolar. Fala também. Fala de novo. Nossa, preferida a tocha. Beleza. Primeiro a Gi é um dos cultistas. É o cultista seis. Esse aqui da frente de vocês. Então, vocês chegam aí. Ela olha pra vocês assim. Não, é que... Oi. Esse aqui. Essa mulher aí, cultista e a locula, estão de que lado da sala? Do lado que tem a carinha de morta ou do lado que tem a carinha de viva? Eles estão pra cá. Elas estão no meio, bem no meio da porta. Bem lá no meio, onde tem a estátua principal com as duas caras. Será que a gente puxar a locula pra cá, ela não vive e a outra não consegue passar? A gente tem que conseguir tirar ela de lá. Olhando essa sala aí pra mim, eu não passaria do lado de lá, não. Os corpos estão todos pra lá? É, as estátuas feias são essas duas aqui, ó. Essas duas da ponta. Essas são as bonitas, né? Mulheres normais. Essas são as feias. E essas daqui são meio a meio, basicamente. Deixa eu ver do que vocês estão falando. As feias estão pra... As feias estão aqui, são as mais ao leste, mais pra aquele lado. Beleza. Não. Essa cultista aqui olha pra você, Luarge, e te fala Entregue sua alma, barralatala! E ela fala isso com uma voz, assim, forte. Logo em seguida, ela pede um Halloween, né? Exatamente, uma voz forte, assim, meio... Caralho. Poderosa, sabe? Entregue sua alma, barralatala! Vamos lá, isso é um Mind Effect? É. Vamos ver o que rola. Não. 10. Beleza. Isso foi um Command, ela mandou você andar até a locula, basicamente. Sua vez. Eu ando até a locula. Eu não tenho o que fazer, né? Eu posso andar normal, eu tenho que dar double move, eu tenho que fazer o máximo possível pra chegar lá. Você tem que andar duas vezes, basicamente. Tá, eu... Você não pode correr, ela manda correr até a locula. Eu ainda sou esperto, ou eu posso passar por lugares onde eu não vou tomar ataque de oportunidade? Não, você anda até lá, na ordem que ela mandou. Tá. Então vamos lá. Eu posso mandar ele não obedecer? Se isso for uma immediate action, talvez. Se eu tivesse turno, você poderia fazer, mas eu acho bem depois dele, basicamente. Tá. E eu vou até a locula. Eu não posso, né? Já que eu acho. Ah, ainda não. Seja depois dele. Então, o Eluardo, ele piscou assim e foi andando até a locula sem, tipo, sem pensar. Andando, simplesmente, sabe? O Ed, é por que eu fui pra locula, se ela mandou pra uma ralatala? Desculpa, uma ralatala. Eu fui pra tia aqui. Ah, tá. Você tem que vir aqui. Obrigado. Ah, peço pelo lado positivo. Você tá mais perto dos inimigos pra você bater neles. Ember, sua vez. Espero que tá viva, Tau. Eu começo a conjurar Enlarge Person no Beleza. No Hogan. Então a Ember começa a conjurar magia. Cultista número 7. E eu dou um passinho pra cá, tá? Dou um ajuste pra cá, assim, porque... Beleza. Wow. Acontece o nome, você dá um passo aqui pra frente e te ataca, Fael. Com garras. Garras. Vamos lá, vamos começar. É, posso dar parry? Ou ainda tô sobrefeito? Pode, pode se defender. 25. Beleza. E você parou o ataque dela. Repoge. 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 Pode dar repoge? Acho que pode. Trip. Nossa. Vai pro chão. 3B. Minha mulher deu um mortal de costas com esse rapa bosta que cê deu, né? Ela veio pra atacar você com a garra, assim, aaaah. Você parou aquela com a sua rapper e já passou a rapper indo baixo no chão e caiu no chão. Ela ataca de novo com outra agarrada, mas ela tá no chão, tem menos quatro. Tá, vou segurar, vou tentar esquivar normalmente. Beleza, e tipo, com ela no chão, cara, ela nem te alcança, ela tá muito longe. Cheguei perto de você. Beleza. Cultista número 2. Essa aqui vem até aqui. Olha pra vocês aí. E também... Não, very bom. Também dá um comando. Ela olha pra Dora. Você, garotinha! Ajoelhe-se perante Mahalatala! Fala o meu, Dora. Deixa eu ver qual é a dificuldade. Você tem mais dois contra a Fear, né? Beleza, Dora. Você, tipo, não sabe porquê, mas você tá sentindo muita vontade de dizer ajoelhado. Ah, parece que essa presença dela é tão grande, cresce. Sabe, esse local parece ser tão profano pra você que você não tem outra alternativa a não ser obedecer a ordem dessa mulher. Uhum. Beleza. Cultista número 5. Essa galera rolou bem, se ativa. Bem, ela te ataca também, Fael, com as garras aqui por trás. Com as garras em você. Eu não tô vendo ela. Atrás de você. Ah! Você não tá vendo? Eu não tô vendo. Você não enxerga no escuro? Você não enxerga no escuro? Eu enxergo só low light, mas... Como que você foi lá sem ver ela, cara? Cara, eu só vejo essa linha aqui. Eu não tô vendo nada pra cima disso. Porque não tem tocha. Bem, como você não tá vendo, você não consegue dar parry, tá? Você não consegue dar oportunidade. Tá, tudo bem. Nossa. 7 footed. Uhum. 16. Ainda assim, você esquivou. Alguma coisa que tu me bater. Você riu duas garras batendo na sua armadura. Você rasgando, assim. Eu só grito lá pra trás. Pessoal, luz! Calma. Já, já! Pensa assim. Joga uma Fireball, joga uma Fireball. Pensa assim, Fael. No mínimo tem 7 conquistas, porque a 7 agiu primeiro. Ah, então. De boa, vamos lá. É que a contagem é a mesma da outra sala, gente. Ah, tá. Tinha umas 5 lá, tem algumas aqui, basicamente. É a mesma contagem. O Peppa vai ficar invisível perante uma rala-tala. Beleza, então Peppa, você conjura umas palavras arcanas aí. E desaparece. Tuf! Agora o Peppa vai andar. Ninguém tá gritando com o Peppa, não? Não. Você anda a tempo afeto só, viu, Peppa, quando você andou ali. Ah, tá. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu não sei. Peppa usou o xix de movimento infinito. E já, já eu posso andar mais. O Caio, quando eu rolei o knowledge daquele demônio, eu vi se ele enxergava invisível? Dez. Ah, não, você não viu. Mas você acha que poucos demônios fazem isso? Era só aquele bicho lá do... As Eirines, acho. As Eirines, né? Uhum. Uhum. Beleza. Pronto, Caio, agora eu tirei meu cheat. Foi mal. Tor deck, sua vez. Ah, essa daqui já agiu? Já. Uhum, já. Já. Foi a que fez a Dora se ajoelhar, acho. Tá, eu vou... Dá uma investida nela. Beleza, então o anão sai correndo, vou bater na contista. E, felizmente, ele trouxe a luz junto com ele. Sim. Aí não, aí não. A costela, é uma investida, eu paro aqui. Não, você pode dar uma investida, tipo, aqui? Não, eu não posso, aqui é o Pilar. Mas você pode dar uma investida. Derrupa o Pilar nela! Você pode dar aqui, ó. Tem um bolso de investida aí, Caio. Beleza, bem, você acertou, chegou correndo e me meteu uma martelada na cara da mulher. Aham, e... Tem... Ela tem que... Como que funciona dar o Burrush? Eu posso dar um Burrush como parte de uma investida. Só que você troca o ataque pelo Burrush, você não causa aí o dano. Ah, tá. Ah, então deixa quieto. Vai ataque, mano. Beleza, Hogar. Eu vou... Eu não posso dar uma investida, porque entrou um palhaço na frente, né? Se você quer agir primeiro, tira mais iniciativa. Um, dois, três... Ô, Caio. Oi. Quanto tempo se passou desde a hora que a gente tretou com o demônio? Ah, ele passou por uns 10 minutos. Já que vocês foram pegar as crianças lá. Foi o galera que chegou. Eu não sei quanto que deu, porque o número não apareceu. Oi, 30. Eu tô meio que demorando pra aparecer. Vocês estão com os dados já conectados aí? Tô. Caralho, 30 foi bom. Eu vim uma mulher do avesso, velho. Você chega aí, você dá um soco nela, sabe que eles... Nanananananana... Puff! Ela voou assim. Aquele soco, tipo, você dá um soco assim, a cara dela vai pro lado, tem um dente. Falcon Punch! Doeu muito. Achava que ela era mais resistente. Falcon Punch, meu amigo. Falcon Punch. Veja a cultista líder, ela tá lá se preparando pra dar um kudegra na lukula. Ela levanta a faca dela, começa a fazer peças pra mahalatá-la. Que mahalatá-la, guia sua alma direta ao inferno. Vadia! E tá lá preparando, ela não deu o golpe ainda. Dora. Ela parece ser uma mulher? Sim. Tem voz de mulher também. Eu já tô... Melhor, ela parece ser humana? Olha, pela voz não dá pra saber. Ela tá usando uma máscara. Imposto. Eu vou tentar um hold person nela, mas vamos ver, né? Eu desistiu de dar o enlarged person? Não, eu acabo agora. Ah, beleza, beleza. Então, você tá vendo o Hogar ainda, né? Tá? Já tô. Beleza, Hogar. A Amber começa com o geral pelas arcanas lá. Bom, como aí, jovem? Adora agora. Adora ainda, velho. Ah, desculpa. Desculpa. Adora, essa vez. E você se ajoelha, Adora, no seu turno. Por que você não foi andando ajoelhar? Você cai pra ela no chão, assim. O sentido completamente dominada pra esse ambiente maligno. Rolou o turno. Eu tinha o seu número 6. Essa aqui de trás. Ela vem até aqui na frente. Levanta o síndrome de Mahalatala pra cima. E fala aqui, Mahalatala, apodreça seus corpos e suas almas. Ah, de novo. Isso. E ela conjura uma onda de energia aqui em volta de vocês. Eu acho que... Não me deixa invisível, não, né? Não. Beleza. Beleza. Todo mundo aqui em volta. Acho que a Amber tá longe. Rola a Will. Epa, passou. Eloard, acho que não pega você, não. Não? Acho. Não, pega sim. Trinta. Pega. Beleza. Então, falta alguém pra lá. Acho que não rolou, né? Hogarth, você toma 2. O resto, eu tomo 5. Peppa, Tordak e... Eloard. Ué, mas não tinha passado? Você passou? É. Passei, não. Você toma 2, eu não vi. Tava em cima ali do... Não me atingi? Atingi, você toma 5. Eu acho que RD não para isso, né? Não. É... Quem passou, toma 5. Quem não passou, toma 5. Quem passou, toma 2. Quem passou foi o Hogarth e o Peppa. Nossa. É fácil o teste até. Eloard. Não, o Tordak passou. Sim, toma 2. Ah, tá. O Tordak, o Hogarth e o Peppa passaram. Não, o Tordak não passou, não. Ele tem mais 3 contra Spell e Spell Like Ability. Isso não é mais Spell Like Ability? Não? Não. Nem mais Spell? Não. Que bosta. Ah, então desculpa, eu tentei. Tordak, eu tentei. Certeza que não é boi. Uma ability like ability. Certeza. Beleza, Eloard. Tá, tipo, é boa, Peppa. Ela tá preparando o Tordak com o Degrado. Ela tá usando o que, exatamente? Ela tá usando uma Daga Ritual. Ah, bom. Eu posso remover a Daga dela, mas se ela for uma Constituição, ela não pode usar magia. Eu consigo entrar na frente da Locula? Não, mas magia não dá com o Degrado, meu amigo. Se você entrar na frente, você basicamente tá dando cover pra ela só. Não ajuda muito. Desarma ela, velho. Ah, então. Se isso é um ritual, provavelmente ela precisa dessa Daga e tal. Não sei se ela precisa, mas ela deve ter muito carinho por ela. Mesmo assim, tipo, eu consigo entrar na frente dela de qualquer forma e desarmar ela? Você consegue. Você vai dar um aid na CA dela, basicamente, e desarmar. Tá, o que seja. É isso que eu pretendo fazer. Tipo, eu vou tentar desarmar ela. Beleza, hein? Então você pega a sua Rapper e bate na Daga da Tia. E a Daga voa muito longe. Por que que vai uma pancada assim na Daga cai? Não, hoje. É cinco feats away pra cada cinco que você passou dela. Bom, o Hogger fica grande. O Hogger cresce. Bro. Vamos começar a dar buff, né? Eu dou Fortune no Hogger. Não, no Tord aqui. Não, no Hogger, porque ele vai dar mais dano. E aí eu dou Fortune e dou um Cackle. O que que faz o Fortune? Rola dois D20, pega o maior. Muito bom. Então você está afortunado pelos poderes da Amber. Você sente que tem duas pessoas do seu lado te apoiando, sabe? Toda cidade está te apoiando nesse momento. Eu seguro o demônio. Esse cultista aqui, que está aqui na sua frente, está pro Unifael, ela se levanta. Vai tomando ataque. Pode bater. Ela ainda estava no show, então ela está menos quatro ainda. Beleza. Você acertou, você confirmou e, cara, você deu muito dano. Recuperei um penalti. Você vai levantando e você, pá, na barriga dela. Ela quase morreu com isso. 25 de dano. Ela se levanta e te ataca com as garras dela. Saudade, Swashbuckler. Ah, da Baron, na primeira. Isso dá. Já soca um riposte no zóio dela e manda ela pro inferno, Fion. Beleza, você não conseguiu parar o golpe dela, a primeira garra. Ela foi mais rápido que você. Quanto é a sua C.A.? 23. Vou tentar dar pra ela no segundo também. Beleza. Eu acertei o primeiro golpe, tá? Eu causei 19 de dano. Isso deu. Isso foi um sneak ataque. Ah, tá. Então ela dá um corte, assim, você pega na sua pele, sabe? Você tá sangrando. Au! Ah, tenta parar o segundo, tá? Beleza. Acho que agora foi, né? Você parou o segundo, assim, tipo, você... Reposte. Primeiro, você não parou o primeiro, o segundo tem que parar o segundo, basicamente. Ah, a primeira deixa acertar, pega o segundo. Foi mais ou menos isso. Reposte. Pode dar reposte. Vou atacar ela. Ai, caralho. É, machucou. Acho que eu recuperei um pênalti. Essa galera não me que serve isso, cara. Derrubou ela. Esse doeu. Eu acho que ela foi pro inferno, onde vivem os mortos. Acho que tem metade dela na sua frente e a outra metade dela na parede. Alucou o tal, mortaçado? Tá. Droga. Então, ela foi te atacar. Ela é bardo, né? Rafael. Uaaaaaah! Você parou com a sua répera no primeiro... Foi te atacar, você parou com a répera no primeiro ataque, mas ela foi mais rápido e pegou debaixo do seu braço. Pux! E começou a sangrar. O outro, em procuração, você parou com a sua répera e já desviou na cara dela. Puaaaah! Ela já cai no chão, tombada e completamente machucada. Ok. Cheirada a iniciativa que ela não volta mais tão cedo. Tem cultista 2, que é qual? Morreu. Morreu. Ah, é que morreu. Cultista 5. O Roger virou ela do avesso. Beleza. Faltou uma pessoa muito importante jogar aqui, né? Que é o demônio. Venimin, demônio. Deixa eu adicionar ele na iniciativa. Eu não tinha adicionado. Eu acho... Ele tá aí. 26. Ele tava lá. Não, na verdade... Ele acabou de entrar. Por algum motivo, ele acabou de ganhar 10. É, então... Eu acho... Eu queria fazer alguma coisa pra você no último turno? Não, né? Não. Acho que não. Não. Fica lá no 16, então, tio. Eu devo ter esquecido ele. Obrigado por ter escrito aí. PR100. Muito obrigado. Bem, aconteceu o número 5. Ela dá um... A gente pra cá, Rafael. E por incrível que pareça, ela tá funkeando com você. Porque a cultista líder tem garras também, além da daga. Ai, que caralho! Duas garradas. Parry? Senão, eu tô muito fudido. 22. Você parou o primeiro ataque. Beleza, eu já gastei meu repouso. Você vai parar o segundo? Vou tentar, porque se eu tomar um ataque aqui, é capaz de eu cair. Dependendo do dano. Esse segundo foi horrível. Não, você não conseguiu parar. E se ela vai ter um garrafo com duas garras, você consegue parar uma mão, assim, mas outra te acerta, assim, de raspão. A gente causei 16 de dano. Tô caindo. Então você vê o Eluard sendo gangbangueado ali, basicamente. Pelas mulheres. E agora, salvo o Eluard ou a Lúcula? O Eluard? A Lúcula tá full. A outra tá sem o negócio dela, né? Sim. Ô, Caio. Eu já fiz essa pergunta mil vezes e eu sempre esqueço. Quando eu gasto a Move Action, eu posso dar a pasta de ajuste? Pode. Se você não se mover, você pode. Você pode gastar a Move Action e fazer outra coisa, basicamente. Então, ó, eu dei um passinho de ajuste ali, desculpa. Eu sempre acho que eu não posso. Opa, obrigado aí por ter se inscrito. Renatinho, não sei o seu nome, desculpe. Mas obrigado aí. Ô, Caio. Oi. Se eu gastar uma magia aqui, eles vão escutar. Renato, nossa, é fácil. Oi? Mas eu ainda fico invisível se não... Se for uma magia de buff, porque pelo menos na descrição da magia tem invisibilidade. Exato. Então, não tem grandes problemas pra mim? Não. Só vou relar a sua presença aí, mas você não vai perder a invisibilidade ainda. Mas pode gastar. Tá. Então, Faio, você está invisível. Obrigado. Então, Peppa, começa a conjurar palavras arcanas. Você sente um toque em você, meio esse monte de toques que você está machucando. Esse toque não machuca. E você está invisível. Soco da invisibilidade! Não, dá soco não que eu caio. Eu estou brincando. Beleza. Foi só que eu caio e falo que não machuca. Veio o demônio. Vem em mim, demônio. Só um minutinho. É, Faio, você foi uma... Aham, eu estou de frente com o demônio. Você foi um vejo, viu? Tá, beleza. Eu estou provocando o demônio para mim. Eu acho que ele vai precisar de você mesmo. Ele anda até aqui. Você ganha um ataque oportunidade, viu? Por conta dele está entrando na sua área. Eu não sei quanto eu rolei. 22. 22. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que rolar mais um dado, né? Agentei. 20. Que bosta. Você não conseguiu acertar ele. Foi bater, mas... Você até acertou o soco. Mas você pegou uma parte do corpo dele que é dura, cara. Você não conseguiu machucá-lo. E ele chega em você. Eu preciso te atacar com esse negócio de dado rolando. Ele deixa muito lento, velho. Pode desabentar. E ele te ataca com as duas garras. Rá. Nada a ver. Não sei quanto eu tenho de CA. Quanto é a sua CA. Algo disse que algo não está somando. Eu estou com 19, mas é para... Está com mais. Está com 20 coisas. 22. 21, na verdade. 21. Eu acho que não está somando meus bônus de novo, cara. Ah, não. Não, está certo. Está certo. Está certo. Beleza, cara. Ele chega em você. Ele dá uma agarrada na sua cara. Debaixo do seu queixo. Tchá. Causei 24 de dano. Ai, não veio mais não. Sai daqui. Vai. Calma. Os dois caras estão se pegando no soco ali, basicamente. O roger e o demônio. Relaxa. Daqui dois turnos saiu. Relaxa. Certeza? Você sabe que você está rolando dois de 20? Eu rolei dois. Eu errei os dois. Eu tirei nove e sete. Ei, vai aceitar ajuda a costela. Pode ir na costiça. Deixa eu dar um ataque nele. Eu quero descontar. Putz, o Duca precisava de... Não, fio. Dá um passo de ajuste. Mata essa de baixo aqui, fio. Vai. É. É. É que, tipo... Ele está invisível. O Coisa está invisível. Invisível, poxa. Um ajuste. Vou dar um full ataque. Na contista? É. Você anda para frente, dá uma martelada e uma escudada na contista. Cadê o Balboa? Cadê o Balboa? Não, verdade. Cadê ele? Só que eu vou puxar ele aí. Eu vou puxar o negócio, coloque ele ali atrás do Quadória. Você pode andar com ele no seu turno. Eu acho que você rolou os dois ataques, viu? Oi? Você rolou os dois ataques. Você rolou os dois ataques. Você foi atacar assim, mas ela esquivou. Ela foi mais alto que você dessa vez, sabe? Só porque você ia dar um dano do cacete. Então. E eu dei um pouquinho. Logar, sua vez. O coisa dele. Devote o carinho, cara. O Balboa? Ah, pode agir, Balboa. Pode agir. Ele vai a... Planqueia. É, então. Acho que ele consegue dar a volta aqui. Beleza. E a pedra vai andando até atrás da contista. A pedra vai andando. E... Slam. E a... Desce uma cacetada nela. E a pedra acerta. Uma pancada na cara da contista. Não, na canela, né? Porque a pedra é pequenininha. Na canela. Pedrada na canela. Sua vez, Hogar. Bom, você bate forte. Mas agora é minha vez. Eu não vejo meus dados. 24 e 29. E eu tenho que tacar de novo. Seus dados foram... Estranhos. É, 24... 30 e 29. Pera, 30 e 29? Só pareceu 24. Só pareceu 24. É, pra mim só pareceu 24 ainda. Eu já rolei as duas vezes, que eu rolo duas vezes, né? Os dados. Ah, tá. É uma vez por turno. Ah, é uma vez por turno? Ah, então eu só rolei o primeiro ataque que deu... Que era 24 e deu 30. Caralho? Você tá com bônus o quê aí? Que eu não tá somando seus bônus? É isso? Não, tá somando tudo. Deu 30 de dado. Eu acho que a rolagem do dado foi melhor. É. Ele trocou o 13 e eu acho que seria um 19. É, 19. E o outro eu tirei... O que deu 29... Pra mim ainda não apareceu. Então isso pareceu 24 aqui. Mas agora apareceu outro role. Agora apareceu 29. Ah, agora sim. Daqui a pouco aparece 30, velho. É, então. Daqui a pouco 30 vai. Ah, é. Deixa eu ver. Pode tá ligado alguma coisa aí. Pode ser o role 20 que tá ligado alguma coisa de dado dele. Beleza. O 24, você errou. Você pegou uma parte do corpo... Não, filho. Eu rolei o 4. Virou o 29. Não, o 24 virou 30. É, o 24 virou 30. Mas você já tinha usado essa habilidade no ataque de oportunidade lá atrás. Ah, funciona no ataque de oportunidade? Deu erro de conexão aqui o role 20. Você já usou. Você usou lá no ataque de oportunidade. Funciona em qualquer ataque, na verdade, que você der, né? No seu turno. Você já usou. Na verdade, funciona em qualquer role 20. Qualquer rolagem de D20. Tocou uma vez por turno só. Mas você usou naquele ataque de oportunidade lá atrás. Então você perdeu nesse turno, pelo menos. No próximo turno, continua. Será que é só isso mesmo? Deixa eu dar uma confirmada. Eu acho que é. Quase certeza. Vou atualizar uma página aqui que deu erro de conexão. Mas se for acertou só um, deu 19 de dano. Beleza. O 24, você bateu assim, mas ele esquivou. Aí o 24, você acertou no estômago do demônio. Tenho RD? Tenho. Peraí. Você bate nele e machuca, mas parte do dano parece que o culpa dele absorve. Beleza, cultista líder. Fael, ela larga a criatura no chão e vai pra você assim. Ah! Muito invisível. É, ela pode chamar uma vez por turno. Beleza. Nesse caso, ela novamente prepara pra dar um cu degrado. Ela levanta as garras dela assim. Ah, não tem o que fazer. Ah, amarrar a tala. Demi sua força. Relaxa. Eu vou cuidar disso. Dora, sua vez. Você volta assim. Você tá joelhado no chão. Alguém avisa pra Dora que tem um Eld que apoia muito invisível na sala. E tá sangrando. Ah, Cris, tem um costel também. Então, né. Dora, Dora? Dora. Rafa. Ah, só pra querer desse mundo. Não sabe por que existe esse botão. É... Quanto que eu posso andar mesmo? 20 feet. Pode andar 20. Tá. Então, eu ando pra cá. Eu posso fazer mais alguma coisinha? Não pode. Eu dou uma magia pra dar um channel energy. Pra você que quiser. No channel energy, eu não pego. Eu pego? Não, não pega. Problema que ela não sabe disso. Mas cura... Não, mas já cura o Torda que o Hogar e eu, velho. Já é uma boa. Ah, eu queria atacar. Ah, ah... Quer ir morrer? Bem morrer. Pera, tipo... A Rafa... Estela, talvez. O Gnome... A Rafa tem left link? Ela tá usando? Será que tem? E é isso que eu ia falar agora. Em teoria, ela tá usando em todo mundo. Ah, então. Você tá usando left link? Dora. Não era uma pessoa só? Não, você consegue dançar em todo mundo, acho. Você pode se ligar em 5 pessoas. Ou seja, todo mundo. Beleza. Todo mundo que tem mais de 5 de dano tomado, recupera 5 de vida. A Dora pode cancelar com o MBT de action se ela quiser. Então, não necessariamente. Vê quem ela vai querer. É, então cuidado, porque todo mundo tomou dano. Ela vai tomar... Ela vai tomar... 15 de dano? Uma sapatada. 25 de dano, são 5 pessoas? O Peppa não tomou dano. Ah, é verdade. Eu tomei, mas não quero usar, não. Você tomou? Também não. Você não tem escolha, cara. Tem 2. Ah, Rafa quem escolhe. Não. Não, você tomou 2 só não conta. É só de 5 pra cima. Ah, tá. Tá. Quem tomou de 5 pra cima? Ah, eu não. Fael. Então, o link nele. Então, Fael, Amber. Amber. Eu não tomei dano, cacete. Você tá com dano aqui na vida? Ah, tá, beleza. Isso foi do anterior. Beleza, então você perde 10 de vida, Dora. O Hogar e o Fael curam 5. Isso elimina o Bleeding Damage, cara? Elimina. Você não tá mais sangrando. Isso ajuda. Sabe o que você faz agora, amor? Você dá um channel energy que além de curar a galera, você se cura. Esse life link é muito forte, velho. Aham. Vocês viram que ela não é muito forte, muito forte. Daqui a pouco eu vou ver que ele é tão forte que ele vai me matar, mas vamos lá. Então, entendeu como forte ele é? Eu... Não, eu não vou curar, não. Eu vou atacar essa mulher aqui. Ela tá morta. Ela tá, já morreu, já. Ah, não tem xizinho. Ah, não, você tá falando de baixo. É, essa. É. Eu vou dar aquele Admonishing Ray lá. Nossa senhora, isso não dá dano. Ah, desculpa. Não dá dano qualquer. Que isso? Aquele raio de força não letal. Nossa, nem sei o que é isso. Como que fala isso? Admonishing Ray. Admonishing Ray, eu não sei o que é. Você não conhece a magia? Você tem ela na ficha? Qual é ela? Ah, eu usei, eu posso... Ah, não lembro. Beleza, tem que rolar um ataque de toque, basicamente. Cadê que sumiu? Você pode rolar a sua arma, se você quiser, que dá na mesma o ataque de toque, praticamente. Tá. Beleza, só rola um ataque de toque, aí só rolar a sua arma mesmo, que dá na mesma. Beleza, se acertou, é 4 dessas de dano letal. Pode rolar. Então, a Dora, basicamente, vem aqui e manda um raio de 15 de dano na mulher. É um belo raio. É um belo raio. Sim, ele errou assim. É um belo raio. Beleza. Quanta de vida ela tem, que eu não consigo ver. Ela tá... Aqui tá o Hogar ali. Ela tá bem machucada já. Beleza, cultista número 6 é ela agora, basicamente. Ela... Eu me entrego, meu corpo e minha alma. Marralatala. Morram! Levanta a mão pra cima novamente e dá um Chain of Energy novamente. Ah, mas que fia do cabrunco essa daí, viu? Todo mundo do Hollow Hill. A Embraer ainda não, né? Até a Embraer. Todo mundo do Hollow Hill. Pega, pega eu. Caralho, eu vou cair desse jeito. Passe, Fael, passe, Fael, passe, Fael. Difícil. O Will é muito fraco. É. É o que eu digo. Eu troco meu 19 pelo quadro do Fael. Beleza. Quem falta rolar? Falta rolar, acho que o... Eu. De novo. Calma aí. Beleza. É. Quem passou, toma... Dois de dano. É. Quem não passou, que foi só o Eluard e a Amber, toma cinco. Oh, isso daí dá pra rolar Spell Resistance? Não, porque não é Spell... Não é magia. Mas que cu isso daí, velho. É ability like. É, acabei de perder o que eu tinha curado. Eu tô piscando lá. É um... Então, a Rafa tem lifelink comigo? Acho que tem com todo mundo. Tem. Mas é no turno dela que piscou. Eu não tô no turno dela que cura todo mundo, ao mesmo tempo. Sua vez, Eluard. Você tá aí, sendo o grande do diabo pelas mulheres. Não de um jeito bom. Por algum motivo eu fiquei invisível. Eu vou chutar que é o Peppa, porque ele não tá por aí. Eu vou recuar. Você escutou o meu voar. Aí você vai andando e na viração do Peppa tromba com ele, quer dar um que vai pra um lado, né? E você escutou o Peppa. Tá, dois pro Ono Invisível. É, considerado o ataque, os dois deixam de ficar invisíveis. Não. Tá, eu vou achitar um caminho aleatório e ir pra lá, sei lá. Ô, Caio, eu tive que falar. Ele sabe onde eu tô, não sabe? Ele tem que fazer um touch perception pra te perceber aí. Ele não fez isso ainda, sabe? A mãe sabe que você tá aí ainda, exatamente. Aham. Mas você tocou ele, é uma boa indicação. Eu vou pro outro lado, vai. Eu vou pra cá, porque eu não tenho esse demônio invisível, não. E eu vou... Aqui pra trás, do lado da Dória. Do lado da Dória. E eu falo... Dória, me cura, por favor! E eu não posso... Curcha, por favor! É, então... Você ouviu uma voz atrás de você, pedindo, por favor, Dória, me cura! Você também tomou... Você também foi tomado pela sensação de querer ajoelhar? Nossa, que estranho! Não, eu tô com 7 de vida! Ambers, sua vez! Então. Eu dou um passinho pra frente. Não me tiro, eu dou pra cá. É uma pena que você... O cara vai morrer, porque ele é bem carismático. É uma pena. Não. E aí, velho? Cara, para líder lá. Para líder lá, que ela vai dar bom com o degrau. Não alcanço. Caralho! Pra manter buff, dá trabalho. Tá bom, tá bom, tá bom. Peppa, tá nas suas mãos. Opa, desculpa, eu mandei uma energia sem querer. Vamos. Aí eu dou um Miss Fortune no Elgada Zoom. Beleza. Todo roll que ele fizer, ele rola duas vezes e pega o pior. Eu tenho save pra isso? Não. Ou não, é Tommy ficar quieto? Tommy ficar quieto. E eu dou uma risada pra aumentar em um turno a duração disso aí. Então a Amber dá um passo pra frente, olha pro Hogar, olha pro Hogar da Zoom e dá uma risadinha. Basicamente. Ela tá falando, vai, pega, pega. Ela tá lá fazendo os caras se pegar. É todo roll que eu faço, Gnome? Todo. Todo roll. Não é uma só. Pode ser pra caralho. Beleza. Qualquer vez que os criatores fazem uma habilidade check, ataque roll, save throw, ou skill check, ele deve roll duas vezes e atacar o pior. Isso tá bem forte. Ah não. Você tem o Will sim, desculpa. A Will saves negates desex. Não passei, de qualquer forma. Então, se pode aí, parça. Beleza. Essa cultista aqui, ela anda até aqui, ela pega uma rede e tenta laçar o Tordek. Ô Caio, quanto que foi o dano do Channel Energy, mesmo? Foi cinco. Sete, né? Cinco. Cinco. Quanto é a sua CA de toque, Tordek? Baixa. Muito baixa. Acho que uns doze. Beleza. Ela teve a capacidade errável. Te falar, mas... Eu tô impressionado. Apelidosa. Arrou três no dado. Se fosse uma, não tinha medo de pegar o demônio, hein? Tinha, porque ele era um guerre crítico. Podia dar muita merda. Mas tenta laçar e errou. Beleza. Próximo turno é o Peppa. Caio, eu posso dar um passo de ajuste, tornar a Lucula Invisível e dar um tapinha pra ela vir pra trás? Não um tapinha, um empurrãozinho, um puxãozinho? Ela tá bem presa ali, amarrada, mas dá pra deixar invisível, com certeza. Ela tá bem presa? Olha, você não consegue ter certeza. Tipo, umas cortes por cima dela, você teria que parar pra olhar pra ter certeza se ela tá bem amarrada ou não. Mas ela tá, teoricamente, amarrada e amordaçada. Então você acha que ela não sai daí, tipo, sozinha. Você não tem teleporte ainda? Não, né? Não. Demora um pouco pra conseguir essas coisas. Então nem dá pra dar uma... Nem arrastar ela dá. Arrastar dá. Arrastar dá. Mas isso é uma ação padrão. Arrastar não é exatamente... Tá. Ok. Então eu posso... Primeira pergunta. Como é que eu uso scroll? Só falar, eu usei o scroll? É, você vai gastar uma... O scroll tá fácil no seu corpo, tá num lugar fácil. Tá. A primeira pergunta é essa. Então você pega e usa, é uma ação padrão. Ok, então eu vou usar um scroll de invisibilidade na locula. Beleza, o Peppa saca um pedaço de papel, ninguém vê porque tá invisível. Lê o scroll, fala umas palavras arcanas. Lê o scroll que tá invisível. Ô, rapaz, você não consegue ler. Não, consegue. Eu não consigo ler? Tá em você, você se vê. Ah, eu tenho que ir. Ah, tá. Eu me vejo. Você se vê. E ela tá invisível. Mas... Ok. Eu quero continuar segurando ela. Posso? Pode. Beleza. Com a move, ele não consegue puxá-la um pouco pra trás? Não, o move não faz nada disso. E eu também já dei um pássaro. Beleza. Vez o demônio. Cara, o demônio olha pro roger e desce garrada no roger duas vezes. Eu vou rolar duas vezes aqui pra ver o que acontece, tá? Porque eu dou... Vou pegar o... É o pior ro que eu pego? De novo. Pior ro dos dois. Beleza. Então ele vai com duas garradas pra você. Quanto é só se é atualmente? Dez e nove. Beleza. Eu acerto um golpe ainda. Causo doze de dano. Doze. Então um ataque... Ele vai até acertar. Você vê ele na sua cara, assim. Mas por alguma razão, a mão dele levanta. Sem explicação nenhuma, sabe? Tipo, erra na hora. A outra mão... A mão dizia no meio do caminho ainda, mas ele ainda acerta. Beleza. E lá vamos nós. Deixa eu só ver a vida dela aqui. Ela tá bem baqueada. Tá. O Balboa vai agir primeiro. Vai que ele deita, né? Ataques. Slam. É, eu acho que não foi. Foi bater assim, você bateu na pedra aqui, no pilar e errou. Cadá o Balboa aí? Aham, pera aí. Eu acho que aí tem dois, né? Acho que isso não ser dois. Pode bater de novo. Então... Mano, não teve atualização no Hall 20? É. Não. Teve uma recente. Tá achando ele meio lento? Não, porque... Cadê minha armadura? Eu não sei. Eu não via. Ficou muito afim de jogador hoje. Cara, eu acho que deve estar certo. Deve estar escondido. É isso aí. Não, ela tá... Falta o shield. Ô, eu rolei com o PA. Pera aí. É. Não mudou muita coisa. Beleza. Então você deu uma martelada, uma escudada na criatura. Pá! Pá! Ela tá meio baqueada, assim. Mas ela ainda tá viva. Tá muito bascada, mas ainda viva. Maldito. Hogar. Aí, eu vou dar um ajustinho pra cá. Beleza. Uh, rapaz. Tá na posição de flunk. Hã? Você é posição de flunk. Eu sei. É pra não bater no costela. Acredita? Ó. Vamos lá. Dois foco nele. Nossa senhora. Acho que ele... Acho que isso doeu. O PA não confirmou, mas doeu. Re-rola. Re-rola a confirmação. Re-rola a confirmação, pô. Vou re-rolar pra confirmar, então, né? Re-rola com o Forking. Não. 26 não confirma. É, 15, né? Não, 15 não confirma. Não, eu vi 26 de dano. Bem, você acerta dois socos muito, mas muito menos na cara dele. PÁ, PÁ. Ele atingiu bastante. É. Vamos brincar agora. A conquista líder vendo que... Não vendo, na verdade, a Lukula. Ela grita, existe alguma game invisível aqui? Temos que pegá-lo. Ela anda. Existe três pessoas atualmente. Ela anda até aqui. O que ela faz? Não sei. Não se intromete em briga alheia, velho. Eu vou garrolar um timidante nela aí. É, deixa os invisíveis brigar entre eles. Deixa eu ver se a mais de ele aposar em outra pessoa. Verdade, agora que você falou, eu acho que eu tenho um negócio. Olha, dá. Ela vai andando até aqui, conjurando uma magia. Rass, rass, rass. Toca no demônio. E aparece uma aura mágica em volta dele. Ih, fodeu. E fodeu ele. Dora. No último turno, corrigi no último turno, já pegar a ideia do chiro louco lá. Quando eu cheguei na Dora, eu já cheguei meio abaixado, assim, encostando o número dela. Dora! Cuspindo sangue. Por favor, me ajude. Me cura. Você não tá vendo? Eu tô meio empurradinho pra trás, que eu tô com nojo. É até visível. Teoricamente, qualquer coisa que sai de você fica visível. Então você tá cuspindo. Mas eu consigo curar coisa. Ah, então, você vê o sangue caindo. Pode, pode. Se você é death and your energy, o Lord tá curando. 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 A primeira coisa é o Link. Você vai deixar o Link ativado? Você pode cancelar com pessoas específicas, inclusive. Peraí, mas... E se eu curar o Fireflow bastante, aí eu posso não tá usando o Light Link? Eu acho que o Link é pro primeiro. Eu acho que o Link é pro primeiro. Eu acho que é no momento que você toma o dano, 5 de dano é transferido pra ela. Não é, não é. É, no turno dela. O Stefan tem um Xamã lá que tem seguridade. Pode curar primeiro. Depois a gente vê como funciona a ordem. Pode curar. A gente cura sim? É, vem te ver pra você. Eu dei um Cure Moderate. Ela curou só ele. Each round at the start of your turn. É, tô lendo aqui. Tá. Então, primeiro, você vai manter o Link ativado com as pessoas, Dora? Acho que todo mundo tá machucado agora, menos o Peppa. Se eu for o Coelho Ard, eu vou, sei lá, eu vou ficar muito fraco, não é? Eu acho que a Dora... Você vai se curar agora. Eu acho que a Dora talvez não consiga dar o cura em mim, Caio. Por quê? Tá invisível. Invisível. Ela teria escurado de chance de me acertar. Você tem que tocar ele. Dá Tienion. Dá Tienion. O Tien não pega. Ah, eu saio tatiando se ele tá sussurrando no meu ouvido, sei lá. Tá pedindo do lado, eu saio tatiando, assim. É que você vai gastar uma ação grande pra fazer isso. Pra tatiar a pessoa. Ah, então. Ah, então. O Tien não seria melhor. E outra, Tienion. Tienion, você se cura. Que aí você cura o dano que você tomou do Lifelink. Se em vez de tatiar, o Elad que não encosta em mim. Funciona. Eu tô me encostado já, na teoria. Beleza. Primeira coisa, Lifelink. Você vai manter ativo nesse turno? Você vai tomar 20 de dano e o pessoal vai curar assim. Ela não precisa tomar 20 de dano. Ela pode escolher cancelar pessoas específicas. Sim, eu sei. Você vai querer fazer isso? Você vai fazer, Dora? Eu vou querer fazer isso. Mas tem que ver se vai valer a regra. Senão, ela morreu e acabou, né? Não, não. Primeiro, Lifelink. É. Primeira coisa, Lifelink. Lifelink não. Deixa eu responder. Então tá, você cancelou. Aí ele cura 21, certo? Sim. É o cura 21? Então sim. Isso. Então tá. Ela fica tatiando você e você não tá fugindo dela. Não tem por que exatamente você errar o golpe. Você pega na mão dela e tal. Beleza. Ele pediu pra ser curado, né? Sim. Às vezes ele já aturrou nela. Sim. Beleza. Mandaram. Se tivesse dado um channel, você tinha curado todo mundo, amor. Mas não seria tudo isso, né? E eu ia fazer a visão de tudo isso. Eu tô agachado, cara. Não se preocupe. Não vai dar problema. Beleza. Essa cultiça aqui ainda está viva. Eu acho que eu não tenho mais channel energy. Eu acho que é boas os meus dois channel energy. Ah, não. Eu tenho três. Yeah. Eu tinha um channel energy. Levanta, vamos pra cima. Que marralatala os estrua. Infiéis. E conjura mais um channel energy. Ah, caramba. Todo mundo rola wheel aqui. Uh, falei. Nossa, velho. Essas animações fodem. Meu trem aqui, velho. Acho que dessa vez o Peppa falhou. Iiii. Agora não. Me chupa. Me destrua, marralatala. Me destrua meus inimigos, marralatala. Sim, por favor. Falha crítica. Eloard e Peppa, vocês tomam cinco. O resto, eu tomo dois. Ember, Dora. Ember, Dora. Eu tomo cinco. Eu não vi o seu roll. Ah, tá lá em cima. Desculpa. Ember, Dora e Ricardo. Beleza. Agora lá não tem mais channel energy. Acabou o channel energy dela. Eloard, sua vez. Vamos ver. Cara, eu tô invisível ainda. Eu consigo vir até aqui? O Roger é aliado. Consegue. Tá. Não tem problema nenhum. Então eu vou até lá. Ah. E eu... Trip. Você vai chegar e derrubar o demônio, é isso? Exato. Beleza. Pode dar o trip. O cara tá com a sua flat footage dele. Ah, que bosta. Bom, ainda tá flat footage. Mas não. Não conseguiu parar. Droga. Então você foi aí, você foi tentar dar um trip nele. Você ficou visível nesse momento, né? Só que tinha uma proteção, uma aura em volta dele que parou a sua espada na hora certa. Você não conseguiu pegar no pé dele. É deflection? É, o bônus que ele tem é deflection. Tá. Eu só dou um joinha pro Roger. E aí? E posição de combate. Estou de volta. Muito bom. Sua vez, Ember. Estou vendo se o que eu vou fazer da vai dar certo. É... Calma aí. Caralho, cadê meus spells? Comiu meus spells? Ah, não tá. É que eu tô na ficha errada. Aqui. Tá procurando meus spells na ficha da Ruby? Aí não dá, né? O Caio tá teimando, você vai que vai. É, já cura, né? É isso aí. Caio. Então. Vamos começar a ser filha da puta. Eu... Antes de mais nada, dou uma risada. Né? Pra estender os benefícios da galera, hein? E os malefícios também. Dá uma risadinha sacana aí. Eu conjuro uma magia na minha aranha. E mando ela tocar essa mulher aqui, ó. Beleza. Acutista líder. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pra ela mesmo que eu vou fazer. Hum... Será que eu ponho nela ou ponho no demônio? Quem que vocês acham que é mais... Eu vou pôr nela, foda-se. Beleza. É... Você pode... É o seguinte, eu tô dando... Scruciation Deformation. Uuuh... Basicamente, ela começa a ficar totalmente retorcida e mal formada. Os seus membros se retorcem e... E dão espasmos. Enquanto o seu corpo se contrai incontrolavelmente. Shifting and Warping. Todo turno, ela toma 2d6 pontos de non-lethal damage, 1 ponto de destreza e 1 ponto de constituição. Damage. Sua speed é reduzida pra 10 feet. Uma vez por round, ela pode fazer um teste fortitude pra não tomar o dano daquele round. E isso dura 5 níveis. 5 rounds. Bem fortinho. Tô puto. Beleza. Então, aranha anda quanto? Anda 30. Por isso que eu fiz certinho aqui, ó. Pra calcular. Beleza. Então, aranha vai andando até a mulher. Entra na área dela, ninguém percebeu a aranha até agora, porque, tipo, ela tava escondida. Ela chega aqui... Ela tá em stealth. E faz um ataque de toque contra ela. Nossa, eu não... Deixa eu pegar aqui a Ruby. Ruby. Eu nem sei quanto que ela tem pra atacar, né? Ela errou o ataque, aí fodeu. Ô, velho. Beleza. Você rolou pra mim só, mas acertou. 21. Apareceu aqui. Tá, é porque eu fiz ranged porque ela tem o... É, eu lembro que sim. Ela é uma detainha, sempre, sempre, sempre é. Estrela, se eu não me engano. Manda o link da magia pra mim, por favor, gnome. Peraí, vou mandar. Então, você... Condrou a magia, labras arcanas, tocou na aranha, jogou a aranha, assim, sabe? Tipo um merangue na criatura. Aí, ó. A aranha foi, passou por baixo das pernas e atacou ela. Especialmente em Deformation. Vamo lá. Essa magia parece ser forte. É, de terceiro nível. Então, tipo, as pernas dela começam a... retorcer, sabe? Tipo, ela começa a mexer o corpo totalmente descontrolável, começando a tremer, assim, babuciar. Eu mando um beijinho pra ela. Beleza. Então, ah... Beleza. Então, eu vou rolar o meu seio se eu não tome nesse turno, mas eu tô afetado já, não tem muito o que fazer. Tomei. Então, pode dar o dano aí. Sete. Não letal. Beleza. Então, ela tá tremendo, varanda tocar, ela tá tremendo, assim, tomar sete de dano. E toma um de Constituição e um de Destreza. Beleza. Deixa eu notar que tem um de outras coisas. E... Isso é bom, porque a Constituição vai tirando pelo menos dois de vida por nível. E sete de dano. Vai deitando. Só um segundo. E claro, se essa mulher tem garras, eu tô tirando também a habilidade dela de atacar, porque provavelmente se ela tem garras, ela usa destreza pra atacar. Pelo Aladina. Quanto que a Spell resiste a esse desse demônio, cara? Já te falo, eu não sei de cabeça, não. Só pra saber se eu teria afetado ele com esse Spell. Mas acho que pra ele não ia fazer diferença, não. É 16. É, eu não tinha passado. Beleza. Vez da cultista número 5. Beleza. A cultista número 5, o que ela faz? Eu não sei o que ela faz. Ela dá um passo de ajuste pra cá. E ela faz um ataque contra o Tordek. Mas, diferente do que normal, ela não tá atacando você pra te causar dano. Ela tá tentando ajudar o demônio pra acertar a Tordek. Tá dando um aid no demônio. Então, ela te bate assim só pra te distrair, sabe? Tipo, não pra exatamente pra te causar dano. Beleza. Mas o demônio não vem em mim. Sua vez. Tá. Bom, todo mundo deixou a loucura em paz, certo? Aparentemente. Ninguém tá vendo ela. Eu vou largar dela porque ela fica invisível por umas horas. Então, acho que agora ninguém mais nem arca ela. Eu vou vir até aqui. E é hora de começar a brincar de Peppa. Onde eu queria fazer buraco vai prejudicar muitos aliados. Talvez o Roger mate todo mundo caindo num buraco em cima deles. Mas eu vou entender. Porque o Roger tá morrendo buraco. Daí só fica pisando. Vira tipo aquisão assim pra fazer vinho. Então, né? Ô, Caio. Oi. Diz uma invisibilidade que tem um negócio aqui que tá confuso. Ainda assim eu vou usar de qualquer jeito. Tipo, diz que se eu colocar o negócio numa área que tem inimigo, a invisibilidade é cancelada. Mas se eu machucar um inimigo de forma indireta, tipo, não fizer um ataque, ela não é cancelada. Eu quero usar Grease no chão. O buraco... Ah, Grease. Grease, Grease, Grease é uma magia ofensiva. Funciona. Ela para assim. Vai parar a invisibilidade. O buraco... O buraco também. Os dois são magias ofensivas. O cara faz save e é magia ofensiva. Basicamente. Então... Beleza. Pode derrubar os cara aí. Então, você queria um buraco aí. Não, não. Ah, Grease. Eu tenho Grease. É, se eu colocar um buraco, todo mundo cai. Ou é no fim do turno. Mesmo assim, é melhor Grease. É no fim do turno. É no turno deles. Se eles não rolarem, eles caem. Beleza. É melhor Grease. Começa a conjurar umas palavras arcanas aí. Pega um pouco de manteiga, joga no ar assim, a manteiga se abre, esparrama no chão e o local fica completamente liso. Manteiguinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Beleza. É reflexos que eu rolo, né? Reflexos 19. Vamos lá. Reflexos... Caralho, que alto. É por causa dos meus mais um. Beleza. Não vai me dizer que todo mundo passou. Falta o demônio, peraí. Basicamente, todo mundo menos o demônio passou. Não rodei o demônio ainda, na verdade. Ele já não tá no chão. Você jogou aí, cara. Que ótimo. Olha, você não esperava isso, mas a cultista líder parece que ela é muito ágil. Parece que ela pisou rápido assim, tipo, tão rápida quanto a outra cultista que também é ladina. Ela foi muito rápida. Mesmo tomando dano de destreza, essa safada? Um de jantar não faz diferença ainda. Mas, ó, o demônio tá com coisa. Tá com o bagulho do gnomo. Então eu rolo de novo pra ele. Sim. Aí ele caiu. Então, ele pisou assim e falou assim, não cair. Aí eu olhei pra ele, rola de novo. Aí o pedra levantou assim, ele ficou muito estável, parecia que ele não ia cair. Ineplicávelmente, o pedra levantou assim, ele caiu no chão. E aí a Ember mandou um beijo pra ele. O primeiro pé foi pra frente, o segundo foi pra trás e abriu um espacate no chão. Tem. Mas o demônio, ele levanta e isso gera um ataque contato pros três aí. E aí, rogarelo ar de Tordak. Ok. Bom, como foi ter a... É, 26 não acerta ele, né? Agora acerta, então é no chão. É verdade. 23, acerta? É, 24, mas... Ele tá no chão da vantagem, não dá, não sei. Tem mais quatro. Tem mais quatro. Ah, é, mais quatro. Então dá 28. Então, caralho, vocês mataram ele. Acho que meu crítico não confirmou. Ô, rogarelo ar de Tordak. Ah, não, você ainda não voltou teu turno, é verdade. 23, você acertava ele? 23... Não, porque eu tô com a... Ah, então. Com a magia da tia aí. Cara, vocês deram muito dano nele, vocês dois aí. O Costela e o Eluard. PRA! Bateram nele, ele machucou muito. Ele tá quase morto. Caio, você tem que lembrar do precision da med, tá? Tá, eu tô lembrando. Beleza. Ele tem ARD também, de qualquer forma. Então, vocês batem bastante nele, ele machuca pra caralho. Ele se levanta, assim. Ah, maldito! E dá uma agarrada no Tordak. Aliás, o Hogar e depois o Tordak. Manda vir. Céu, que uma vez que você falou isso, você reclamou depois. Manda vir. Lembra de rolar de novo, brother. Quanto é sua Cé, Atordak? Não. Quatro, cinco, seis. Desculpa, Hogar, Hogar. É Hogar primeiro. Hogar, 19. 19. Beleza. Eu te errei, Hogar. Fui te bater assim, você abaixa a cabeça. Olha, por muito pouco, eu não fui um Critical Flamble. Lembra que ele tem que rolar duas vezes, hein? Me pegar o pior, não sei se, de repente, vai que ele rola de novo e tira um. Não, não foi. Foi a mesma coisa. Ele foi melhor, o ataque. Beleza. Pega o Worse, né? Sua vez, Tordak. Primeiro, Balboa no Slam. É, eu acho que deitou ela no primeiro. Beleza. Balboa termina de bater na Krega. Pua! Dá um Vegeta, um Power Vegeta nela. Pua! E... O demônio, eu vou dar um... Full Attack. Com... Stone First. Beleza. Então, o seu escudo e a sua arma viram de pedra, e você bate nele. Pera lá. Ah, não. Seu ataque nunca funciona, né, cara? É, eu tô querendo um... Não. Mas ele esquiva no golpe, e ele esquiva a sua martelada, e esse contado fica parada na proteção mágica em volta dele. Você tá somando o bônus do Stone Strike aí? De ataque? Não, tem mais dois. Não, é mais dois. É que eu lembro na hora, porque fazer o macro só pra isso é... Aqui, tipo, ele tá no chão também, ou não, ele se levantou. Não, ele levantou. Não, ele levantou. De jeito, verdade. Sua vez, Hogar. Ataque nele. Duas porrada. Ou não. Ou eu toco de novo. Vamos lá. Eu toco o primeiro de novo, só. Beleza? Você dá um soco assim, ele esquiva. Aí você vai dar outro soco assim, você vê que ele vai se esquivar novamente. Mas, inexplicavelmente, a sua mão desvia de trajetória e... Acerta no peito dele. Inexplicavelmente, o caralho! Aí ele tá ali, tipo, concentrando que nem um animal pra manter todos esses buffs, e aí você vem lançar um inexplicável. Inexplicávelmente, e aí? Pra ele, né? E tipo, ele gospe sangue, assim, e cai no chão. Inconsciente. Tchau e benção. Tá morto, na verdade, foi o dano que você deu. Mas ele morreu mesmo. A menos que você não quer matar o demônio. Mas acho que você quer, né? Demônio? É um demônio. Esse fucking demon. O demônio tem que morrer. Beleza. Volta pro inferno. Da onde você nunca devia ter saído. A cultista líder, ela ajusta pra cá. A cultista, ela dá uma ação de retirada pra cá. Ela só anda 10 feet, viu? Retirada? Por quê? Sim. Não. O movimento dela foi reduzido pra 10 feet. Ah, desculpa. Isso eu não sabia. Ela pode vir pra cá. Sim, olha lá. Um ponto de constituição de destreza e dano. E a sua speed é reduzida a 10 feet. Diminuindo 10 feet. Ela faz a mesma coisa. Não faz muita diferença pra ela. Ela continua andando a mesma quantidade de coisa que a outra vez. Mas eu tenho que falar um fortitude pra não tomar mais dano, né? Isso. Dá um susto nela, peipa. Um fortitude. Beleza. Eu passei nesse turno. Eu não tomei paidade nesse turno, mas eu passei. Então beleza. Então ela tem mais 3 turnos ainda. Beleza. Dora? Eu tô com o Eflink em todo mundo. Você desativou. Vou ativar de novo. Uma estanda de action. Eu ainda posso dar channel energy? Pode. Pode. Pode? Pode? Calma. Calma aí, galera. Beleza. Todo mundo pode curar 13 aí. Inclusive você, Dora. 13? É. O peipa não, né? Não vou, né? Você tá longe, peipa. Você não. Beleza. Rolou o turno. Cultistão, você tá viva ainda? Não. Ela morreu. Não. Eluard, sua vez. Eu vou lá pra frente. Dá um charge na mulher. Não dá. Tem Grease no meio. Tem Grease. Tem Pilar. Tem um monte de coisa no meio. Eu venho até aqui e... Tripp, né? Pra ficar mais sócio. Pra o rober bater, vai. E se você não passar pelo Grease? Grease é o que? Reflex? Reflex. É acrobatic pra passar depois, que tá na área. É pra cair na hora. Tem que dançar. Uh, uh, senão você cai. Qual a dificuldade? O Antrax tá silencioso. 19. Cara, eu bato nela, tipo, ela cai no chão e eu já solto um. Ajoelhe-se! Renda-se! Essa que ela não vai fazer, é só pra continuar. Amber, sua vez. Então, a situação tá mais ou menos controlada, né? Então, eu vou dar um passinho pra cá. O que eu tenho que imaginar? Minha tocha ficou lá, né? Não, tua tocha tá aqui, ó. Você jogou o Elmo no chão, né? Fica aí, Elmo. Tanto que eu tô dessa desgreta, dessa mulher. 45, muito longe. Ela tá usando armadura? Lá, tá igual, ela tá na foto aí. Tipo, usando uma armadura... Armadura simples, mas tá usando. Armadura... Acho que é team shirt, se não me engano. Isso aqui já foi. Ou isso aqui já foi. Porra, não tem magia pra jogar nessa desgraça. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Entra aí. Vai sofrer com você? Não, obrigado. Não tem snowball aqui, porra? Não tem. Ah, Caio! Que arma que eu tenho nessa porra aqui? Porra, não tem um arco? Não tem nada? Eu vou botar um... Vai, galera, aí. Você deveria ter comprado o grande plano. Eu dou um keco pra manter os buffs. Eu não sei se eu dou... Não, eu não vou dar um forte no tordo aqui com o Eluard. Acho que eles não vão precisar, vai. Beleza. Disso número 5. Ela vai tentar sair da área. E isso eu tenho que colar um acrobatic, né, Peppa? Uhum. É, né? Só tem as dificuldade. É dificuldade 15 e ela tem que andar e é considerável terreno difícil. Beleza. Eu vou ver se é difícil. Peraí. Então... Mas eu acho que era. Eu passei. Não, não. É 10. 10. Eu passei no teste, mas eu não ajustei. Eu tive que andar. Então, ataque e oportunidade dos dois aí. Do Huger e do Tordek. A ação de retirada. Como é que é retirada mesmo? Tá contando o Stone First porque... Tá. Então, mais dois de dano. Olha, é a primeira vez que você acerta o Stone First e você derruba ela com isso. Então, aquele soco no estômago forte do Huger. Ela vai... Incha assim. Isso vem o Tordek com o martelo de pedra dele nas costas dela. E ela cai no chão. Peppa, sua vez. Ô, Caio, essa porta de baixo tá aberta mesmo? Tá. Eu vou dar um... Passo de ajuste pra cá. E eu vou dar... Um create pitch. Ô, Caio, como é que chama a ação de retirada mesmo? Pera aí que a carta é impidioso. Fazer o negócio direito. Eu não tô lembrando agora, Gnome. Redraw? Redraw. Redraw, obrigado. Redraw, isso, isso. Aqui pra ela não fugir. A ideia é ela não fugir, não derrubar ela necessariamente. Beleza. Então, se eu cumprir uma palavra da caneta e fugir um buraco ali. Isso não quebrou nada na sala depois ali. Tinha poção quebrou, tá? Avisando. Ah, não. Só se tivesse poção no chão. Lembra que conversamos da última vez? Assim, tivesse uma mesa ali. A mesa cai junto, né? A mesa não tá presidogando em mim. Beleza. Vez o carinha aqui, ele morreu. Tordek. Era só pra sobrar a guia, na verdade. É a única que tá viva. Então... É só andar, né? Porque eu acho que é o que dá pra fazer. Beleza. Você vai desviar da área de Grease ou você vai andar pela área de Grease? Fica pra cá, Ricardo. Isso. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou passar por fora mesmo. Beleza. Então, sendo tudo que você podia andar, que o seu Doutorim tá aí, né? Beleza. Hogar. É. É, tive que dar double move pra isso. Meu pior inimigo, sabe como que é. 40... Aqui eu acho que eu acerto. 45. Eu ganho 10 hits desse coisa. Isso tá mais rápido agora, né? Uhum. Mas eu andei 45, então. Você pode andar uma menos e bater. Você tem reach. Ali acerta ela? Aqui acerta? Ah, você tem reach? Ah, peraí. Daí talvez não. Não, acerta 10. Ah, eu achava que não ia acertar. Uhum, então. Porrada nela. Ou não. Você acertou. Ela tá no chão. Você pode. Dano. Puf! Na cara dela. Ela tá muito machucada. Se você quiser rerolar, você pode. Eu posso rerolar o dano? Não. Não. Só o ataque. Só o ser. Só o ataque. Só o hold de 20. Beleza. Vez da cultista. Ela tá lá toda quebrada. Sem o que fazer. No chão. Ela simplesmente entra em... Ela simplesmente entra em... Ela simplesmente entra em fundo de frente aqui embaixo. Ok. Dora. Ela entrou em posição fetal, é isso? Basicamente. Ela se agarra a cabeça. Esquece de rolar a fortitude dela, Kai. Ah, é verdade. Talvez ela morra com isso. Peraí. Beleza. Dá os 3 DC de dano aí, gnomo. Beleza. Ela entra em posição fetal e começa a tremer, assim. E fique consciente. Eu não sei se isso foi... Alguma coisa que alguém da gente fez ou se, tipo, ela... Alguma coisa que a deusa dela fez, mas de qualquer forma... Nã, 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 cê tá olhando pra Ember assim e ela tá com aquele sorriso de filha da puta mesmo, velho. Queima no inferno, capeta. De maneira inexplicável, ela parou de... Não parou não, ela ainda tá retorcendo. Tem mais dois turnos aí de dano. Tira com a espada e já joga de lado a máscara dela. Olha, o rosto dela é um rosto bem comum. É igual dos cultistas também, tem um deles de cada cor, sabe? Não tem muita diferença das outras cultistas, não. Cadê a locula? Ela tá bem? Eu estou invisível, eu estou amarrado aqui ainda. Cê tá amordaçado também. Se ela não atacar ninguém, durou umas 5 horas, cara. Não, cê pode dar dispel. Eu posso seguir me amordaçar. É, não é horas não, é minutos, eu acho, Peppa. Invisibilite, não é? É minutos? Invisibilite é minutos. É, ok. E... Vanish é rounds. Ah, o Greater é rounds também, não é? Ah, o Greater é que é a hora. O Greater não, o Greater é rounds. Não, o Greater é rounds. Só que ele é, tipo, você pode atacar aí à vontade. Você não precisa parar de atacar, sabe? Ah, sim. É que eu lembrava que era um negócio meio absurdo, agora eu entendi o porquê. Sem problemas. Beleza, estou amarrado aqui. Eu consegui tirar a mordaçada, por favor, me desamarrem. Ah, onde você está? É só da dispel, puta que pariu. Não vai ser o que eu vou fazer isso. A hora que quiser, viu, Peppa. Tem um desenho na magia. Então, eu cancelo na magia. E ela aparece aqui. Obrigado, me tirem daqui. Eu desamarro ela lá atrás. Quem são as pessoas? Vocês conseguiam... Você sabe se tem mais outros prisioneiros aqui? Eu acho que não. Acho que eles eram os últimos. Muito obrigado por terem me salvado. Eu só quero saber se a outra mulher está torcendo no chão ainda, Caio. Ela está. Não, toma. Rola a fortitude aí que ainda tem dois turnos de magia. Ah, acabou. Se você não sair nada, ela vai morrer. Acabou. Então, ela vai morrer. Eu sou o cuzão. Vamos embora daqui. Não quero ficar no chão ainda mais de um minuto. Se alguém me dá repios. Ok, vamos voltar para a taverna. Mas... Você sabe se existiam outros inimigos aqui? Outras pessoas? Outros cultistas? Eu só vi essas criaturas. Eu não vi mais ninguém. Eles me passaram aqui meio que engolos vendados. Eu não sei o que tem aqui. Vamos embora, Eluard. Vamos lá. Ela te coloca as mãos no ombro. Vamos. Eu quero ir embora daqui. Ok, pessoal. É melhor a gente voltar. A gente já está bastante machucado e... Ember, Peppa, como vocês estão com suas magias? Vocês ainda conseguem continuar? Eu consigo... Mais ou menos. Bem mais ou menos. É melhor a gente voltar. A gente já está bastante cansado e... Continuar tentando investir agora... Eu não sei. Pode ser perigoso. Além do que, a Dora também precisa recuperar as magias dela. Para a gente possa continuar seguindo. A Dora não gastou nada, cara. A Dora gastou uma cura, um raio mágico. A Dora gastou um monte no Energy, vai. Uns dois. Uns dois ou três. Pera aí, meu querido. Quem gastou magia pra caralho aqui foi eu e o Peppa. Então. O Peppa gastou scroll pra caralho, na verdade. Amanhã... É botar o negócio... Os... Os coisos mágicos pra piar. Vamos voltar... Descansar, recuperar. A gente deixa... Alguém da Rebelião aqui pra tomar conta da entrada. Pra não deixar ninguém sair ou entrar. E... Deixa eu ver um negócio aqui. Amanhã... A gente volta aqui e termina de visualizar o que que tiver... O que que ainda falte aqui. Locula, vamo. É... Você tá machucada? Olha... Ela tá meio arranhada e tal, sabe? Mas ela não parece que tá muito machucada, não. Eles queriam que eu pintar aqui pelo ritual, eu acho. Ok. É... Pessoal, vamo então. E aí eu já começo a sair com a Locula. Beleza. Só um segundinho. Beleza. E vocês estão saindo... Se tiver algum ladino que quiser pedir pra parar pra ver se tem alguma coisa de importante, documento, qualquer coisa do tipo no buraco. Então, né? Então, né? Os ladino aí. Ah, eu vou. Tá, o buraco. Buraco já sonhou. Não, vamo embora daqui. Vamo embora daqui, eu não quero ficar aqui. Depois a gente vê isso amanhã. Delord. Leva a Locula. Ahn... O Hogar. E a Ember. Dora e... Torda, que a gente pode ficar aqui e procurar, porque eu acho que a gente é o mais inteiro. Que tal? Pode ser. Eu falei pra irmos embora! Mas vocês vão embora! Ela olhou pra vocês, assim. Começou a congelar as palavras arcanas. Ó, se ela conjurar, eu vou bater nela, caralho. Acho que ela também me sofreu. Não dá uma magia em vocês aí. Ah, todo mundo menos a Ember, que tava longe. Não sei se vocês pegam a Dora, deixa eu ver. Qual a distância? Ahn, já te falo. Cara, pera, onde que ela tá? Pra mim, ela tá aqui em cima. Ela tá aí atrás. Aqui, ela tá aqui. Aqui aonde? Aí, ela tá aí! Ah tá, beleza. Qual a distância disso? Não, é 15 feet radios. Acho que não pega a Ember não. Então... Nem o Peppa. Não, não pega a Ember nem a Dora. É pra pegar! É pute radios! Radios! Eu tenho que pegar um negócio e fazer um raid de 15. Ah, tá! Quem que tá usando? Ah, tá! Não parte dela. Um carro! Tá. Então ela levanta as mãos pra cima, e joga essa magia em vocês. Holly e Will, todos vocês. Menos a Dora e a Ember. Caralho, pede outro save. Ela tá aqui em cima? Ela tá aí. E assim? Não! Eu rolo duas vezes aí? Não, é a... Claro que rola. Você correu rindo o tempo todo? Acho que não. Fiquei rindo até o tempo todo. Eu fiquei rindo o tempo todo, eu ia comentar isso com você, que eu quero fazer igual a... a... a mulher do Stefan fez, Ana Carolina. Quero rir a dungeon inteira. Beleza. Tô falando sério, Tô brincando. Eu deixo. Eu deixo. Beleza. Então... Caralho, Peppa. Porra. Peppa tem força de vontade quando ele quer. Só quando quer, né? Hogar, você se fudeu. Cara, vocês foram pregos completamente de surpresa aí. E todo mundo, menos o Peppa, está confuso. Ah, que bosta. Peppa, sai de pé de mim. E sai de pé do Hogar, principalmente. É uma feia. Sabe Pokémon? É uma feia. É uma feia. Uhum. Hit in ourself. Ah, tuja. Bate no amiguinho. Por aí vai. Chega aí, eu sou legal. O Tor daqui não passou, né? O Tor daqui não passou. Não. Só o Peppa passou. Beleza, depois disso, pode enrolar a iniciativa. Sabia que essa loucura não era confiável. Nossa. Aí vocês me fodem, gente. E depois eu olho o torto pra ela. Vocês acham ruim? Eu não valei nada. Eu falei que ela ia ser... Poxa, Fael. Ué? Pega suas pernas aí. Faz favor, vai. Nossa. Eu estava te salvando até agora, cara. Que deixei indivíduo, mano. Mano, eu e o Fael, eu sou os primeiros. Eu não sei o que eu estou fazendo. Olha, eu só sei que eu quero dar performance. Nossa, velho. A Dora está do meu lado. Poxa, merda. Beleza. A primeira, a... Essa música é bonita. Ô, se você bater na Dora, eu acho que ela vai levar pro lado pessoal, cara. Nossa, cara. É o Eluard. Eu acho que ela vai... Eu acho que ela não vai conseguir... Ela não vai conseguir levar pro outro lado se eu acertar. Eu estou com tudo full ainda, velho. No, eu estou puto, velho. Caiu. Então, peraí que agora eu vou... Eu vou castar mais. De 100? Colam de 100. Ô, Caio, você não me colocou no rolê. 12, Caio. Que merda que deu? Você rolou a iniciativa? Não, 3. Vamos ver. Tirei 20. Caio, foi 3. O que aconteceu? Você age normalmente. Então, você está confuso, mas você, tipo, sentiu essa magia invadindo a sua mente e tal, você está meio confuso, mas pelo momento você coloca a mão na cabeça e consegue entender o que está acontecendo. A loucura, basicamente, se virou contra vocês com geral magia. Sua vez. Doutor Khadidja é a loucura. Cara, eu já estava meio que esperando isso, mas eu achei que, tipo, eu estava se imaginando coisa. Eu não vou deixar ela estragar ou fazer mal para a gente, eu vou para cima dela. Beleza. Eu não vou nem falar que eu confiei nela, porque na prática eu não estava confiando. Se eu estava lá todo para a mãozão, por conta dela. Então, você tem que ir na loja de doce. Não. Eu já tinha comentado com o Kai sobre isso. Tipo, eu não queria dar na telha por causa que, tipo, eu queria que ela confiasse em mim, mas... Na verdade, eu achei que ela... Ah, um detalhe. Quando ela conjurou a magia, ela tirou o tapa-olho dela. Ela tem um outro olho, né? Um olho de cada cor. Eu estava achando que, na verdade, ela era agente do Trune. Por isso que tinha certas horas que eu não queria que ela estivesse presente lá nas conversas, mas... Dora está chocadíssima. Kai, eu senti que ela tentou controlar a gente, tentou fazer a gente alguma coisa. Ela tentou afetar a mente de vocês. Sem certeza. Você ficou meio turva, a cabeça turva por uns instantes para ver se você voltou ao normal. Ela não tentou. Ela conseguiu. Tá, então... Tá, tipo... Vou imaginar que todo mundo passou, porque... Não tenho muita escolha nessa hora, né? Mas... Eu só, tipo, tento derrubar ela no chão, e já solto um... Loucura! Desista de seus planos! Você está cercada! E... Tento des... Da trip nela. Beleza, pode orar a trip. Acho que ela caiu. Ela caiu 20 no dado, não tem o que falar. Então você... Batendo a perna dela, ela caiu. Tá fronin. Amber. Eu olho para ela e falo. Criatura traiçoeira. Eu te amaldiçoo por se virar contra os meus inimigos. E agora você sofrerá as consequências. Bestow curse nessa filha da puta. Ah, isso é da hora. Rola o Will. Eu só acho que essa magia é de toque. É toque essa merda? Eu não olhei. Oh... Você pode andar e fazer ainda, não tem problema nenhum. Ah, beleza. Vou andar e fazer. Vou mandar a aranha fazer. É, é melhor. Eu mando a minha aranha fazer. Cadê a minha aranha? É porque eu acho que a minha aranha toca melhor que eu, viu? Beleza. Beleza. Uma diferença é que ela está aware da aranha agora. Você já usou isso uma vez. Então ela sabe que a aranha está aqui na sala. Então ela vai tentar dar uma apontada na aranha. Ela está caída no chão, então isso não é uma penalidade razoável. Mas vamos lá. Vamos dar uma agarrada na aranha. Essa aranha tem bastante CA. Ela ganha CA conforme eu vou subindo de nível. Quanto é a CA dela? Eu acho que eu errei. Não sei. Não faço ideia. Espera aí. Aguenta a mão aí. Tem 19. Tem pelo menos 19. Eu errei. Eu errei. Não se preocupar. Então tá bom. Então eu vou atacar. Cadê ela? Pode atacar. E bring it pra 14. Toque. Realmente acertou. Eu preferi ficar aqui. Você acertou porque eu estou caída. Se não fosse caída, você tinha errado. Então você acertou. E eu tenho um engagement save ou não? Will negates. Beleza. Pouco porcaria. Qual é a dificuldade? Não passa. É uma magia de nível 3. Não sei. Espera aí que eu vou olhar. Eu vou castar ela aqui. Espera aí. Se você não tiver. Se você não tiver nada subindo ela. É. Eu acho que vai ser 19 mesmo. É. Beleza. Ela passou. Não sei. Se foi 19. Não me foda. Ela assim. Fica olhando. Aquele raio forte. Ela fala. Não. Marralatar. Ela me protege. Sua vadia. Filha da puta. Tô triste. Ela xinga mais que a Ember. É que ela é clériga, cara, ela é clériga, eu achei que ela era, eu achei que ela era Ladina, ela é a verdadeira cultista líder, ah, ela é a líder, beleza, ela é a verdadeira cultista líder, se eu soubesse que ela era a porra da clériga não, a Ladina eu tinha feito diferente, eu tinha dado um. A cultista líder, ela é só uma cultista normal com máscara, ela é igualzinha as outras. Eu ia dar um... Rezou muito. Um Evil Eye e depois B-Stalker, ah, tô puto já. 61. Eu tô aqui abaixando pra ver se eu mexo o colchão. Você causa 1d8 mais seu bônus de força em dano, você se soca, você pah, dá pra pra cara, menos mal. Não, calma lá, 1d8 mais minha força? É. Isso, mas bônus de força, né, normal. Você vai ser um soco, basicamente. Você se socou, cara. É, isso aí. Beleza. Cê não dá pra cair, né? Não é dos piores. Não, fiquei com 2 de vida. Caraca! Pah, nossa, é verdade, cara, oito de dor de força é muita coisa. Peppa, cê tá vendo. O fogo era cê socando. Eu sei o que aconteceu, é uma magia, eu sei o que aconteceu. Sim, ela usou uma magia. Provavelmente é uma magia de confusão, muitas das pessoas... Ah, o Peppa poderia ter rolado em Spellcraft enquanto ela tava congelando pra saber o que ela tava fazendo. Na hora, não, porque o Peppa não tava aware. Mas, tipo, agora cê pode, Peppa, facilmente. Não precisa nem rolar. Tá, eu sei. Cê sabe. Amber, faz um favor pra mim. Segura essa mulher caso ela queira fugir. Dora, desculpa, mas eu preciso fazer uma pequena contenção de risco aqui. Cê vai tacar a dor no buraco? Não, eu vou me tacar a dor no buraco. Atacar. Atacar. Atacar o quê? Atacar uma web, pra prender todas as pessoas aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, é uma web. Não, o pior, o pior é que eu tenho que curar o Hogan enquanto ele me bate. Não, ele ainda não começou a bater em você. O Hogan fez um esforço absurdo pra não bater em você, cara, ele se bateu. Então, né. Pera aí, deixa eu ver se vale a pena, porque agora que eu tô pensando aqui, o Web só vai impedir as pessoas de correr. Então. E vai dar penalidade na gente também, provavelmente. Pode ser que prenda as pessoas se prender, pode ser que elas não saem tão fácil, mas... É que eu já alcanço a Dora, tá ligado? Esse é o problema. Não, não, é que a ideia é tentar impedir que o Hogan se bata, mas isso não adianta. Joga o Hogan no buraco. Joga o Hogan no buraco. Detalhe, eu alcanço tanto a Dora como o Ricardo, então eu não preciso me mover pra bater. Não, não, não é por questão de alcance, era pra tentar prender suas mãos, entendeu? Mas isso não funciona assim. Não. 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 Sem web. Cê teria que dar um jeito de dar um grapple no Hogan e impedir que ele... Cê teria que dar um holding purse nele, talvez. Um holding purse. Mano, me dá um tapa, eu tenho dois de vida. Pera aí. Cuidado com isso é mágico, cara. Pera aí. Deixa eu ver a área disso aqui. 20 feats também, caralho, viu? Isso aqui eu fudei demais, cara. É assim que eu gosto. Não me acertando? É, não vai te acertar? Mas... Deixa eu ver se eu consigo conter pra essas pessoas. Se não tiver, eu tenho alguma coisa pra fazer a galera cair, velho. Não vai fazer a galera cair. Eu tô muito triste, velho. Mano, sinceramente, eu acho que eu sou maior ameaça aqui, cara. Como se eu machia de dano mais fracas. Andar até aqui... E... Ahn... Tá... É, bom. Exatamente nesse ponto aqui, eu quero usar a Stinking Cloud. Stinking Cloud. Agora o Hogar e o Tordak vão ficar vomitando e não podem... E eles não podem atacar. Você tirou os dois do combate, é isso? É. O Hogar tudo bem. Tem teste, tem teste. Constituição. E vai. Fortitude. Só que eu acho que a Cloud ela se move. Não sei qual direção. Só se tiver vento. Qual que é a... Qual que é a... O tamanho dela, Peppa? 20 feet radius. Pega todo mundo menos você. É isso. Não, não. Pega só os dois. Eu quero ela no cantinho aqui. Basicamente, sabe o lugar que tinha o buraco? Ele tá bem redorento agora também. Ele tá explodindo a sala. Aos poucos. Tá. Entendi o que você fez. Eu queria pegar a Lucula, mas agora é contenção de dano. Quero impedir esses dois. E eu não tenho muita magia pra sair gastando, saca? Joga aqui e pega todo mundo, porra. Pega ela também. Se ela estiver vomitando, melhor pra nós, carai. Cara, isso vai impedir que todo mundo ataque. O Elord já resisti... O Elord já resistiu a confusão. Ah tá, ele vai continuar? Não. Vai continuar. Só naquele turno que ele passou. Todo turno que rola. Na verdade, não é que ele resistiu. Naquele turno... Naquele turno... Saiu não fazer nada. É. Entendeu? Ele tá... Ele agiu normalmente naquele turno. Um pouco mais pra baixo, Caio. Eu tô posicionando ela ainda. Só um segundo. Tá meio difícil de acertar aqui. Essa coisa. Eu mexi o mapa, por exemplo. Esse cara fica vomitando. Fica peidando. Fica... Fazendo mozona na sala, velho. Ah, sim. Essa que é a coleção que você quer, Peppa. Isso. É, o Thor daqui e o... Cougar. Ou... Eu acho que é só o Cougar. Eu acho que é só o Cougar. Você pegou só o Cougar. Você pegou só o Cougar. Você pegou o Thor daqui também, né? Se for você pegar o Cougar, Peppa. Já pega a Lukula junto. Mas que aí vai pegar a Dora também. Entendeu? Cara, eu provavelmente não vou passar no teste. Faz assim. Coloca todo mundo pra vomitar, cara. Daí assim... Eu vou pôr todo mundo pra vomitar, exceto o Peppa. E a Ember, provavelmente. Foi Maldora. Se ele consegue te colocar fora, você vai colocar aqui no meio. É, ele vai colocar pra cá, provavelmente. Só que tipo, vocês vão ter que dar conta dela. Porque tipo... O Cougar... O Cougar é o Thor daqui. Eu e a Dora, a gente provavelmente vai cair. Você não passou, então. Qual que é o DC, Peppa? É... 21. Eu acho. Passa isso nunca, cara. 21. Nossa, tá pegando até eu agora. Tipo, o combate acabou pra mim. Porque tipo, mesmo que a gente saia da área, a gente vai ficar por um D4 mais um turno. Sem poder atacar da standard action. Inclusive se defender. Beleza, então... É bom que ela não passe, porque se ela passar, ela fodeu o combate pra gente. Conjurar umas palavras mágicas aí. E surge uma nuvem em chão. Eu não passei. Eu não passei. Enquanto a dificuldade? 21. 21. Caralho. Porra, cara. Torda é que você não passou por muito pouco. Sim. É. Dora, pode rolar também. O Torda é que faltou um Muzinho, hein? Faltou um Muzinho. Faltou um Muzinho. Cara... Foi mal, galera. Eu rolei Yulo no dado. Yes. Ok. Foi mal, galera. É uma contenção de risco. É isso aí. Se vocês ficarem soltos por aí, tem chance da Dora morrer, do Hogar morrer... Isso aqui já foi. O Elord está mais de boa. Mas o Elord... Isso aqui já foi bem. Isso porque a gente desceu na porta de baixo, né? Todo mundo que entrou aqui morreu e tal. Pois é. Quantos turnos ainda vai durar Confusão? Confusão dura... Vai durar alguns turnos ainda, vocês não sabem. A gente tem teste pra fazer todo turno ou uma vez que você tomou, você... Não. Você rola, sempre vê o que vai acontecer. Mas o teste é uma vez só. Tá. Beleza. Tor deck. Você estava vomitando aí, né? Ahn... É. Beleza. Antes de mais nada, rola Confusão. É um B100, né? Isso. Acho que não faz diferença pra ele. Ah, ele pode ficar catatônico, né? Beleza. Beleza. Com... Sem ir na Confusão... Você ataca a criatura mais próxima. Você atacaria o Peppa. Não. Tá querendo o Elord. É o Elord. Só que como você tá... Você tá com a Sticking Cloud, você está... Nauseado. Você não consegue atacar esse turno. Então você só... Vomita. Acho que ele pode andar se quiser, mas acho que ele... Ele ia te atacar, na verdade. Então ele não pode fazer nada. Tentou atacar o Hulk, mas você vomitou no Hulk. Desculpa. Você vomitou no Elord. Então tu não foi esse. Rrrrrr. Posso dar Perry? Já atacou o Elord. Tá foda, cara. Mas a Perry é com outro vômito. Se não me falha, isso me lembra a cena daquele filme. Lembra daqueles filmes do... É... De zoeira, assim. Tipo... Todo mundo em pânico da vida. Tem coisas assim. Ah, então. Tem... Tem um desse que é uma zoeira com um exorcista. Daí tipo... A menina vomita no padre. O padre vomita no outro padre. Aí o padre vomita na menina. Ah, é o segundo. É o segundo, fi. Muito bom, cara. Beleza. Dora, você pode agir. Normalmente, você não tá confusa, né? Você não consegue dar magia, nem usar... Tendo que você tá vomitando aí, mas você consegue andar. Por exemplo, fora da área da... Nuvem de Fedor aí. Qual que é a área do Fedor, cara? Agora, tipo... Tô meio perdido. 20 pés. Tá, mas onde que ela termina? É... Se eu cair e jogar a aura... Isso. Deixa a aura, sim. É que é ruim de pegar os tokens desse jeito, mas beleza. Pra mim, pelo menos. Pra vocês, é de boa. Beleza. Vim pro perto ainda. Você foi andando até aí, vomitando aí, mas saiu da área. Eu seguro o cabelo dela e falo... There, there. Calma, amiga. Vai passar. Só pra você ver como que eu parei de vomitar. É um D4 mais um? Um D4 mais um. Você ainda vomita por... Nossa, cinco turnos. Acabou, combate. Nossa senhora. Eu falo assim... Não, não, não. Já passo. Bota tudo pra fora. Vai lá. Calcula, levanta-se... Com atenção de movimento dela. E já vai vomitando. Ela tá vomitando. Tudo que ela pode fazer nesse turno. Tá levantando e se vomitando aí. Eu vou tentar sair dessa área. Tipo, tá tudo... Ah, é verdade. Primeiro você rola com a fusão. Caramba, pera. O chão que já tava meio nojento agora. Você age normalmente. 58. Você não faz nada. Apenas... Bubble incorrentemente. Você... Passa a babá e começa a escorrer aqui. De vômito. Ah... 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 Que bosta. Então, o problema é que eu tô meio... Eu tô meio sem magia pra cazar, rapaz. Cara, só não deixa ela fugir. Porque, tipo, Peppa trava todo mundo aqui. Caralho, hein. Se ela fugir da merda. Ah, eu vou... A única... O Fox lá falou que ele tá surpreso que deu certo o plano. Eu também, cara. Eu acho que a única magia que eu posso dar... Deixa eu ver aqui. Ah! Vamos cuspir nela, né? Caraca. Ela... Só que tem um detalhe importante. Ela tá como ciumente. Porque tem uma cloud em volta dela. Não, pior que eu acho que eu não alcanço, velho. Deixa eu ver. Tem que dar dois passinhos pra frente. Dois passinhos pra frente eu não entro na cloud aqui, né? Ainda não, ainda não. Só que ela tem como ciumente, tá? 50% de erro. Ah! Que que é um peido pra quem tá cagado. Beleza. Então rola o seu ataque de toque aí. Ah, primeira coisa eu dou um... Eu dou um keko, né? Pra manter o... D20 lá do... O rapaz lá. Cê quer fazer isso mesmo? Cê quer fazer isso mesmo? Tá. Ele pode escolher quando ele vai usar, não pode? Não, se ele tiver confuso. Não, se ele tiver confuso. Então deixa... Então deixa sair. Eu tô vomitando. Eu tô vomitando. Ah! Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um misfortune então na locula antes de mais nada. Cê tem que tá vendo a pessoa pra fazer isso? Cê não tá vendo ela. Eu não tô vendo? Ela tá com um ciumente total? Apaga! Tem uma névoa aí. Uma névoa fedorenta. Eu acho que tem que estar cinco feats dela pra poder enxergar. Cê tem que estar na cara dela. Cê tem que estar na... 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 Essa porra vomita meu familiar? Vomita? É verdade. Rola aí. Fala aí o meu familiar. É uma coisa importante. Eu nunca vi uma aranha vomitar, velho. Pronto. Agora eu acho que oficialmente todo mundo já vomitou alguma vez no jogo. Até o Balboa, cara. Pra falar a verdade. Nossa, é verdade. Caraca. O Balboa vai vomitar pedra? É, vomita... Aquela lama, sabe? Bom, eu vou rolar aqui dela. Eu nem sei que coisa o trem dela. Eu não sei nem as coisas dela. Eu acho que a fortitude dela, ela conta a minha. Eu acho que o Balboa não vomitou, não. Ela usa o seu bônus base, mas eu boto o dela. Mas o Balboa passou. Tá, o meu bônus base também deve ser uma merda. Deixa eu ver qual que é o meu bônus base. Rola um D20. É mais fácil. É, tem mais um só no meu. Porra, o dela é maior. Barra, R, um D20. Dezesseis? Não passou não, é 21. É 21. O Balboa aguentou, o Balboa tá de boa. O Fox só perguntou se a Ruby fez teste pra não vomitar. É, não, não fez. A Ruby tá vomitando. A Ruby tá vomitando agora. Ela tá vomitando com ele. Bom, a Ruby vai voltar pra cá. Aranhas não digerem fora do corpo? Basicamente, a gente já tá um veneno nas moscas até que vira uma sopa. Daí elas tomam de canudinha. Esse cara é Sheldon que mesmo. Não. A Aranha tá com nojo, cara. A verdade é essa. Bom, beleza. Bom, a Aranha volta aqui pra perto de mim, pra sair da Stinging Cloud. E é isso aí, cara. Por exemplo, tem uma outra aqui. Deixa eu ver. Opa. Opa. Ahn. Oh, caramba. Não, aqui na verdade, só se eu posso dar um negócio dela que dá 1 de dano por round. Nossa. Ou eu posso tentar pregá-la no chão vomitando, mas a gente tem uns cinquentinha ali, né? É... Bom, vou tentar... Eu preciso estar vendo ela pra dar um misfortune. Provavelmente. A Witch can cause a creature... Não, ela fala uma criatura a 30 feet de mim. Fala target. Não. A Witch can cause a creature within 30 feet to suffer grave misfortune for 1 round. Deixa eu ver isso aqui. É... Witch. Witch. Deixa eu ver se na X ele me fala alguma coisa. É basicamente nos rex, mas pela descrição que você falou agora pode. Mas eu já te falo direitinho. Você não precisa saber que a criatura tá lá? Saber da localização dela, essas coisas? Então, porque por exemplo, o Evil Eye, ele fala, você tem que estar vendo e ela tem que estar a 30 feet. Beleza. O misfortune funciona. Pode usar. Pode usar. Ah não, Evil Eye? Olha lá. O... The Witch can cause doubt to creep in the mind for 30 feet that she can see. Do misfortune não. É, então beleza. Do misfortune nela. Beleza. Então você... Amaldiçoa ela. Tem o Ditton Sebedewill de novo, né? Aham. Esse é mais dificinho. Não passei. Então é esse aí, velho. Todos os holes de D20 dela, ela pega o menor. Beleza. Então você tá amaldiçoando ela. E você deu um cackle? Eu dou um cackle, né? Pra aumentar. Aí, infelizmente... Não, aí eu não ando, né? Porque aí eu não vou castar o... Ah, tá, tá. Beleza. Você volta lá. Eu não vou castar o... O coisa lá. Ah, se pá, eu tenho uma magia aqui que pode fuder ela. Peraí, deixa eu ver se ela tá aqui. Bom, então, infelizmente, o forte do Hogger ainda fica ativo, tá? De boa, velho. Beleza. Hogger, sua vez. Rola um D100 aí. Rola um D100 aí. Uhum. Ah... Acho que foi o último rolo. Acho que eu fiz. Não. Não. Aqui. 70. É, eu acho que agora... Hum... O problema é que eu tenho que tocar essa descreta dessa mulher. Beleza. Você atacaria a criatura mais próxima de você, que eu acho que atualmente é o tour deck. Mas quando você tá vomitando, você não faz nada. Você continua vomitando. Beleza. Peppa, sua vez. Caio, eu tenho alguma chance de saber quanto tempo essa galera vai ficar confusa? Você não sabe o que é esse level dela. Não tem como você discutir isso. Ah, tá. Depende do quão forte ela é, né? Você sabe que magia é um... É um... 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 Tá. Então, vamos usar o combo da galera. Como? É o combo da galera. Não. Web. Não, bicho. Preciso que essa desgraça saia daí pra eu poder tocar ela. Mas aí que tá, Gnomo. Você vai poder tocar ela. A vantagem é que... O Peppa basicamente vai prender todo mundo aqui, sem conseguir fazer porra nenhuma, até o efeito de confusão acabar. E a gente conseguir fazer alguma coisa, né? É. Bom, eu tenho uma magia aqui. Eu tenho uma magia aqui que se der certo eu mato ela. Beleza. Então, mas é que aí que tá. Deixa ela presa por enquanto, que aí todo mundo... É que se sua magia não funcionar a gente consegue fazer alguma coisa. É. Esse aí. Bom, tem de tudo pra não funcionar. Pra funcionar, entendeu? Eu já dei debuff nela, eu vou dar mais um debuff nela. Então. A gente vai juntando tempo aí, cara. Só que eu preciso... Só que eu preciso... É isso. É isso. Quanto tempo dura a tua Sticking Cloud? Cinco turnos. É. Cinco turnos, mas pode durar... Mas a galera continua vomitando depois que acaba, né? Ela é Conjuration. Você tem alguma coisa que aumenta isso? Talvez seja mais. Ah! Opa! Então dura. Então ela dura seis. Entra. Beleza. A web ocupa exatamente a mesma área de Sticking Cloud. Você vai fazer exatamente a mesma área de Sticking Cloud? Aham. Sim. Aí te rola a save? Sim, reflexos. Cara... Aí, Roger, você pode usar o teu forte pra passar nesse reflexo. Eu acho que o Eld nunca se sentiu tão incomodado na vida dele. Ele tá preso numa foggy verde. Vomitando. Caralho. A gente tá... A gente tá numa nuvem vomitando e preso. Tipo... Então... Isso não pode ser bom. Confuso. Confuso. Vocês não sabem o que tá acontecendo. Vocês estão numa nuvem presa. Vomitando... Cara... A gente tá confuso. A gente normalmente faz isso... A droga... Com os inimigos. Não? No contrário. A droga que vocês usaram foram... Foram fortes. Vocês não tem certeza? Se o Riggo é a Locula é o Peppa também. É então. Suou mais. Caralho. Ele foi mal, gente. Mas foi necessário. Beleza, o roga passou, tá? Beleza. Eu acho que eu não passei. Os saves do Peppa devem estar bastante altos. Quer dizer... Eu acho que passou. Tá, eu acho que passou. Beleza. Vamo ver a Locula. Provavelmente não passou. Meu Enem... Foi adiado. Seu Enem foi adiado? Foi. Minha escola tava ocupada. Vou fazer dia três e quatro. Beleza. Tordec. Cara, você tá preso numa... 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 Rede vomitando. Não faz nada. Você... Não poder fazer nada. Dora... Você pode andar se quiser, mas... Tipo, você não pode precisar mais. A gente tá vomitando ainda. Vai fazer alguma coisa? Ah... Acho que não, né? Eu vou pensar bem aqui. Beleza. Vez a Locula. Ela não pode fazer nada. Porque ela tá presa numa coisa vomitando. Pelo arde. Tô me sentindo bastante incomodado, mas vamo lá. Tá preso num negócio vomitando. Amber. Ainda não consigo ver essa discreta dessa mulher, né? Não. Ainda vai ficar web, cara. Ainda vai ficar mais consciente ainda. Não tá vendo nada. Agora fudeu de vez. Aquela hora que você se pergunta onde já era por isso que eu fui me meter, né? Eu vou embora, mas aí eu volto. Eu não posso ir embora. Me prenderam aqui. Nem isso dá. O Caio. Olha essa magia que eu castei aí. Que é o Boiling Blood. Ele fala que é só... 1 creature per 3 levels. Not 2, which may be more than 30 feet apart. Target Creatures. Tem que estar vendo. Não onde é. É Target Creatures, né? Olha aí. Tá ali a descrição. Pra mim não apareceu. Aqui ó. Deixa eu volar. Vou rolar de novo aqui. Tem nos componentes dela também. Se tiver qualquer componente visual já é. Ah não. No visual é que você tem que fazer coisas, né? Você tem que... Ah é? É verbal. Visual. É verbal e somar. Você tem que falar e mexer a mãozinha. Mas você tem que estar vendo. Target você tem que estar vendo a criatura. Se você não está vendo não pode ser target. Basicamente. Então você não pode usar magia nela. Bom, então eu só vou dar um queco pra galera continuar tomando uns debuffs. É tipo, a gente tá fodido e a Witch tá rindo. Cara, beleza. A gente tá zoando na nossa cara. Beleza. E eu continuo. Aumenta esse vending. E eu continuo segurando o cabelo da Dora e falando. Derder, bota tudo pra fora amiga. Vai lá. Vocês querem fazer alguma coisa nos próximos turnos ou posso dar um flash forward até acabar essas que você fez? Eu acho que a gente não consegue fazer nada, cara. Dá um cinco, por favor. Pelo menos até acabar esse cloud que eu quero ficar invisível logo depois. Beleza. Cara, imagina. A hora que acabar você me avisa. De repente, cinco turnos. Todo mundo fazendo nada. Porque eu tava muito ocupado. Beleza. Passaram-se cinco turnos da Amber dando risada, basicamente. Foi o que aconteceu nos últimos cinco turnos. E acabou a Shinking Cloud. Na ver... É. Tá. Sim, sim. Porque são seis turnos da Dora. Ah, tudo bem. Os turnos necessiais. Beleza. É que, na verdade, a preocupação é a confusão. A confusão dando um pouco mais. Ela tem que pensar mais alto que sou. Não, com certeza. Mas é que agora vocês tem que ver que vocês vão continuar vomitando. Foxlaw falou que bola de fogo é a melhor solução. Pois é, mas eu sou uma witch. Eu não tenho bala de fogo. O meu acabou então, né? Isso. Ó, a bruxa aumenta por três turnos. Rola aí um D4 mais um cada um. 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 Já foi, graças. Mas eu tirei cinco. Não repitam. Um. Foi ao três turnos. Ricardo, quatro turnos. Só rolar o Hogar agora. Costela. Costelitio. Voltei. Só rolar um D4 mais um, hein. Rola um D4 mais um, Costelitio. Quanto tempo ela vai continuar vomitando aí? Um. 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 Opa! Contrário. Colocou a barra no lugar errado aí. Algo de errado não está certo. Dois turnos. Foi bom até, foi bom. Beleza. Eu tô confuso? Ainda tá. Não é bom não. Ah é, nós estávamos militando, estamos fazendo muita coisa ainda, né? Ô Caio, só mais uma dúvida. Oi. A web é um terreno difícil para a aranha? Não decidi. É, eu acho. A web é mágica, não é pra aranha. Tudo bem. Eu posso jogar a minha aranha nela assim? Pode tentar. Não, não. Eu ando no fiozinho. Bem, Peppa. Passaram cinco turnos. Um minuto aí basicamente é seu turno de novo. Depois que acabou o Sig Cloud. Sua vez, Peppa. O problema é eu chegar para tocar essa desgraça, essa mulher, viu? Eu vou simplesmente passar. Beleza. Vocês vão esperar acabar algo mais alguma coisa? Toda. Agora só, calma aí que agora eu posso agir. Mandar a aranha entrar na web é terreno difícil só. A web pega tudo aí, tipo, até o teto. Pega. Pega bastante coisa, né? A web é bastante grande. É. É. Uma pulha. Agora, você está completamente, completamente normal. Você pode fazer o que você quiser agora. Dá vontade. Aí eu falei assim, viu? Por isso que a gente não pode beber. Criança não pode beber. Se você tiver qualquer coisa que cura o Hoggar que não seja de toque, às vezes é uma boa. Tchernan não. É, seria um Tchernan mesmo. Tchernan dá para curar o Hoggar e o Elord. Então, pode dar um Tchernan aí. Beleza. Todo mundo, menos acho que o Peppa, que está lá longe, podem curar 17. Nossa, cru. Uhuh, cru. E a Dora levanta o nosso bracinho e cura geral. Beleza. Vez a Lucula, ela continua vomitando, não pode fazer nada. Elord, você está vomitando ainda, né? Você continua vomitando, não pode fazer nada. Está acabando. Ember. Bom, eu casto uma magia e mando minha aranha lá. Não, mentira. Eu primeiro dou um Evil Eye nela. Beleza. Tirar o save. Tirar o save. Você vai morrer, descrito. Vou rolar o Will aqui dela. Beleza. Eu passei, mas você vai dar queco, então não vai mudar muita coisa. Não vai mudar nenhuma coisa. Ah, então você está com menos 2 do save. Beleza. E roda aí o trem, até chegar em mim de novo. Beleza. Roger. Você não está preso na web, né, Roger? Você pode andar se quiser. Mas ele está vomitando. Ah, tá. Ele pode andar. Rola a confusão. Vamos ler 100 aí, Roger. Ele não pode andar, mas o terreno é difícil. Ele pode andar bem pouco. Sim, sim. O Torred é que não sai do lugar. Acho que ele age normalmente. Pode andar. Normalmente. Você não pode atacar essa vomitando. Você pode andar se quiser. Você vai atacando difícil. Só conta... Dá só um passinho pro lado, que aí você não fica no range de atacar ninguém. Acho que ele consegue atacar todo mundo ainda. Não. Para baixo. Eu acho que ele não está mais grande também. Roger Purse foi rounds ou é minutos? Não sei. Vou olhar. Verifiquei pra mim. Sui rounds acabou já. Peppa. Peppa. Mas... O Peppa vai ser o Peppa aqui por mais um tempinho. Beleza. Tor deck. Um minuto por nível. Tá. Então dura bastante. Está vomitando aí. Dora, sua vez. Vai querer fazer alguma coisa? Dá life link na galera, amor. Por via das dúvidas. Namorada. Rafa. Dora. Oi. Só vez. Dá life link na galera por via das dúvidas. Sei lá. Não. Eu vou atacar a mulher aí nos meus raios. Tchau. Beleza. É que ela está com cover por causa da web. Mas você pode jogar se você quiser. Ela tem com um monte de cover na frente por causa da web. Mas você pode tentar se quiser. É bom que ele destrua esse negócio. Não mentira, né? Que aí eu vou soltar ela. Não. Se você destruir a web, ela volta. Eu vou dar... Ela já está agindo? Ela já está passando mal? Ainda não. Ela está vomitando aí. Mais um turno só ou vários? Mais dois turnos vomitando. Ah, então está tranquilo. Eu vou estilingar ela. Beleza. Não, usa. Não. Para que estilingue, amor? Você tem uma besta, hein? Uma besta, mais um. Um. Pelo amor de Deus. É verdade. Pode atirar com a besta. Uhul. Uhul. Acertou, calma de nada. Atirou por entre as trilhas da aranha e acertou um tiro nela. Certo de dano. Uau. Lucula. Bem, ela vomita ainda mais um turno. Eluard. Não se sente mais confuso. Ufa. Não, que agora eu vou matar ela. Sai. Ember. Desculpa. Ember. Ember. Então eu arranco uma bolsa de componentes materiais. Tiro uma pele de... O que é essa pele aqui mesmo que eu tenho que pegar? Espera aí. Ahn. Você tem que pegar a pele de Lucula. Não, eu pego um pedaço de alga. É COI de alga, né? É. Fica mais engraçado se falasse maconha do mar. Pego um pedaço de maconha do mar aqui. Jogo na minha... Conjuro palavras arcanas, dou pra minha aranha e minha aranha vai lá tocar ela. Beleza, quanto a aranha anda? 30 feet. Beleza, onde é que ela chegou? Pra facilitar a vida das pessoas. Beleza, rola o ataque de toque. Cadê? Aranha. 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 25. Acertou. Então é o seguinte. Por 5 horas, ela não pode respirar fora d'água. Que diabos você fez com ela? Qual que é? Um negócio de G? É, rola o Will. Fala o Will, chama a Bullet Slunk. Você ganha a habilidade de respirar fora d'água. É, dentro d'água. Mas fora d'água. Tá, tá. Muito bom. Então rola seu Will aí, vê se você passa. Qual é a dificuldade? 18. O que eu passei? Você rola duas vezes. Tá bizarro. Todo mundo. Eu rolei duas vezes. É possível, velho. Eu rolei uns dois ainda. É que é o Will, cara. É clérigo. Tem mais três. Vai tomar no cu, velho. Não tem como eu dar mais de punch nessa mulher. Não, deixa eu ver. Claro que é difícil. É, lá. Will negates. Beleza. Hogar. Você para de vomitar. Você está sadio, saudável e não tá confuso. Que bom. E não tem o Hermit prendendo. Não tem o Hermit prendendo. Não tem o Hermit prendendo. Vamos conversar. Só vou dar um passinho aqui para facilitar, assim, a coisa dela. E eu vou dar dois ataques nela de boa. E espero que ela toque. Nossa senhora. Dá um passinho para frente para ver a vida esvair do olho dela. O 20 acertou? O 20 acertou? O 20 eu não sei. Espera aí. Que ela rola de novo ainda. A perplicação eu já rolei. Ele acertou os dois agora. Agora ele acertou. Nossa, 25 e 27. Cara, aí você dá dois socos nela. Muito dolorido. Puff. Ela... Ela tá continuando vomitando aí. Basicamente. Eu vomito mais um pouco agora. Agora ela tá vomitando sangue. Beleza. Ela tá com pouquíssima vida. Peppa. Com pouquíssima você tá falando. Vou pegar ela para o lado de novo aí. Consegue ver aqui? Consigo. Então vamos brincar de Wang, né? Eu vou dar um... Um médico missal. Só que é do mal Wang. Beleza. Então é um míssel só, né? Isso, um D4 mais um. É um D4 mais um. É um D4 mais um. E o Peppa manda um míssel mágico na criatura. Tchuuu. Puff. Eu uso minha ação de movimento. Pegar varinha. Assim que você faz, né? Isso, Luiz. Pelo menos que esteja na sua mão já. É um acertamento para pegar. Tordek. Você tá vomitando pelo último turno. O turno que vem se está saudável. Não está mais confuso. Pode andar se quiser, Tordek. Eu posso andar? Pode andar. Ai, como você é gentil. Eu só vou vir aqui, né? A única coisa que eu posso fazer. Dora. Rafa. Tô aqui. Tô pensando. Eu vou atirar nela de novo. Rafa tem uma sorte com os ataques. Caralho, Rafa. Não é sorte, é habilidade. Mano, vocês perceberam que até agora, depois que ela pegou essa besta, ela só deu o crítico. Olha, eu tava pensando, eu tava pensando, eu tava pensando em dar uma arma de fogo pra ela, cara. Imagina, Dora, com uma pistola, tirando a satia. Ainda bem que eu não fez isso. Muito sensato, dar uma arma de fogo pra uma criança. Ainda bem que eu não fiquei confusa. Rafa. Rafa. É, isso daí é, como é que chama? Pursa Feelings. É... Nossa, esqueci o nome da sua personagem de Skull. Bonnie. Bonnie Feelings. Beleza. Ela, ela para de vomitar. É uma magia, pelo menos. Uma única magia. Só consigo pegar as coisas na web ainda, teoricamente. Beleza. Ahn... Eu vou começar a congelar a magia. Vai dar uma ataca por eternidade? Eu vou congelar a defensiva. Peraí. Só que eu tô fazendo a web também, eu vou fazer uns dois saves de concentration aqui. Não vai ser fácil. Beleza. Dois saves, você lembra que você tem que pegar, você tem que enrolar quatro, pegar assim o fio. É. Sim. Deixa eu ver aqui, não sei nem quatro saves que eu tenho que fazer aqui pra web. Eu tô grapple com web? Tá. Eu acho que sim. Sim. E o DC é igual... Ah, essa deve dar magia, né? O CMB. Então... Provavelmente. Deixa eu ver aqui. Web... Tô puto, véi. Todas as magias da hora que eu joguei nessa desgraça, ela... passou. Não, né? Eu vou castar o web aqui só pra você ver. Eu já tô com a magia aqui. Perdi a magia. Eu comecei a concentrar... Pronto! Eu tô com uma decisões no ar. Eluard. Você parou de limitar. Tá na frente a dela. Tipo, eu coloco a espada na frente dela. Locula. É a sua última chance. Renda-se. Tô esperando a resposta. Eu me rendo, parem com isso, parem com esse bullying, eu me rendo. Você deu sorte, mulher, você deu muita sorte. Você deu sorte que fui eu no turno. Exatamente. Realmente, se qualquer outro... Na hora que acabar os turnos a gente pode atacar ainda, né? Eu amarro ela, tipo arranco o rolíssimo dela que ela deve ter, imagino, pra ela poder não usar mais magia. Amarro as mãos dela, tipo, pra ela não conseguir se mover, nem conjurar. Tô puto. Eu acho que você vai ter muito o que explicar. Ô, Eluardo, gente, não vai salvar essa menininha, não. Ela vai ser presa, e eu acho que tem outras pessoas que querem falar com ela antes também. Minha posição é fácil o que quiserem, eu preciso descansar. Ah, Voga, segura ela aí. Eu vou ver o que tanto ela tava tentando proteger. Eu vou até o quarto, Kai. Beleza. Tem um quarto aí, tá bem revirado por conta de um buraco que eu criava aí. Que bosta. Tô puto, tô emburrado no canto ali. Graças. Tô quase dando um boiling blood nela aí, ó. Só pra ela ir tomando um de dano todo turno, só de pirraça. Chai, beleza. Ó, essa sala parece uma mistura de quarto de dormir e santuário particular. Um enorme berço, enfeitado com peles e um colchão de penas, encontra-se ao sudeste. Enquanto... ao sudoeste, desculpa. Enquanto ao sudeste há uma pequena mesa circular, sobre o qual há um altar em miniatura com uma estátua de uma mulher esquelética com asas descamadas. e vários livros e pergaminhos. Um pedestal de madeira no campo, leste, exibe o crânio humano banhado em ouro. Seu escarpo removido... Seu escarpo removido para que possa procurar uma bacia, como que parece ser sangue dividido em água. Só que tá esperando pelo chão atualmente por conta de um buraco aí. Tá, tipo, eu vou tentar pegar os... E ele deu um buraco ali. O Peppa deu um buraco aqui. Ah. Eu vou tentar dar uma olhada nos livros, ver se tem alguma coisa, tipo, falando sobre quanto tempo eles estavam aqui, e, tipo, alguma coisa que possa identificar o que diabos eles estavam fazendo aqui há quanto tempo. Beleza, só um segundo. Vou junto com o Kael caso habilidades com língua sejam necessárias. Eu ainda tô emburrado no canto ali. Pensando em formas de matar essa mulher. Calma aí. Deixa eu ver aqui... Você vai deixar a chance. Beleza, quando você foi entrar na sala, Rafael, saiu uma rajada de ar muito forte de lá de dentro. Muito violenta. Mas eu já tinha entrado na sala antes. Não, quando você foi entrar, na verdade. Você viu o que você tá vendo de fora e foi entrar na sala. Essa é uma rajada de ar muito violenta da sala. Rolem reflexo, por favor. Rolem todo mundo? Só os dois aí, o Peppa e o Willard. Ah, tá. Ah, peraí que eu fiz besteira. Você conseguiu esquivar. Foi uma pulsão de ar muito forte. Você conseguiu esquivar do ataque, Rafael. Tomou apenas metade. Tomou 8 de dano. Já o Peppa tomou na cara 16 de dano. Tudo que eu não apanhei antes acabei de apanhar. Tinha uma trap aí. Basicamente. Ninguém passa de perfect na dungeon. Só a Ember. Beleza. Na verdade a Ember apanhou muito nas lutas passadas. É. Realmente ninguém passou de perfect. O Glazer pro lá. Agora que vocês já tomaram o dano aí. O que tem nessa sala é o seguinte, ó. Ó. O crânio folhado a ouro. Vocês conseguirem encontrar um comprador. Vai a 250 GP. Tem alguém que tenha interessado no crânio folhado a ouro. Tem 4 doses de Holy Water e não tem mais. Por que tá espalmado pelo chão. Por que era... Era o que não... Era o conteúdo do crânio que caiu no buraco. Holy Water, cara. Parabéns, Peppa, você fez um bom trabalho. Valeu! Tem uma história de Mahalatala. Que se vocês conseguirem alguém pra comprar. Vale... 100 GP. Tem um scroll de Daylight. Tem toda uma cidade de demônio. Todo mundo quer comprar essas merda. Tem um scroll de Daylight. Um scroll de Restoration. Um scroll de Phantom Seed. Um scroll de Sanctuary. E a estátua, ela era oca. Ela tinha basicamente um fundo falso. Como ela caiu no chão. Ela se abriu. E dentro dela tem um scroll de Razedead. Ó. Ó. O que que o Phantom Seed faz? O Phantom Seed faz? Ele ficou como gerou um cavalo fantasma. Pra você montar nele. E sair andando pelo horizonte. Fora isso... Tem... Um monte. Um monte de anotação. E um diário da Lucula. Tá, tipo... Eu quero saber se vocês tem nome. Tipo... Ou pelo menos... É... Saber se... Ela tem um log das pessoas que elas trouxeram pra cá pra sacrifícios e coisas do tipo. Que a gente vai precisar. Olha, isso vai demorar um tempo pra ler. Esse tipo de coisa. Você consegue ler. Mas você demorar pelo menos um dia a dois. Não, tudo bem. Mas tipo... Eu só quero saber se tem algum documento com essas coisas. Ou... Olhando rápido, sabe? Parece que tem uma lista, alguma coisa assim. Olha... Ela não lista uma das pessoas que ela traz pra cá. Ela traz pessoas pra cá. Ela lista jovens e tal. Ela não lista nome, não lista nada. Ela traz pessoas pra cá pra fazer isso aqui. Precisa amarrar a tala. Tá, beleza. Não importa quem é pessoa, sabe? Desde que seja, tipo... Adolescente, próxima a virar adulto. Ela traz pra cá e faz isso. Pega os documentos, o que tiver aí e já... Vou sair. Se não tiver mais nada. Pelos logs aí... Ela tá aqui fazendo isso já há alguns bons anos, sabe? Uns 10 anos já tem esse curso de amarrar a tala aqui. Operando aqui, fazendo isso. É... Eu imaginei... A irmã do Octavia vai ter que ter uma conversa muito legal com ela. Mas... É... Se não tiver mais nada na sala, tipo... Só recolha o que a gente conseguir pegar e... Que parece ser importante e... Leva. Beleza. E vocês vão pra onde depois disso? Ah, antes de sair... Tem alguma passagem secreta, alguma coisa assim? Não, né? Hum... Não. Não parece que tem nada secreta nessa sala. Tá. Bora. Eu quero aprender... Nem sei quanto dinheiro eu tenho. Eu quero aprender magias. É... Bom... Acho que saindo daqui, tipo... A gente vai... Voltar pra... Pra taverna. E... Botar alguém pra ficar tomando conta da entrada do local. Botar um ou dois grupos aqui. Beleza. Bem... Quando vocês vão passando aqui pela porta... Tour Deck... Você e a Dora... Ah... Dá uma olhada melhor nessa porta aí... E tipo... Você acha... Que você consegue quebrar isso com o Sony Strike. Ou... É essa porta aqui? É... Talvez você gaste alguns ataques, sabe? Mas você consegue... Destruir essa porta com o Sony Strike. Opa! Fiz uma rapaz. Bom... Vamos tentar, né? Sony Strike, então. Você quer fazer isso agora? Você não quer... Ah, não sei... É... Quer fazer depois? É... Dá uma descansada... Não sei o que você prefere fazer. É... Você quer abrir as portas do inferno assim, né? De tipo... Elemental... Só dá uma olhada pro outro lado da porta e volta. Cara... Passa pela parede. Ele passa pela parede. Ele volta azul. Tem espíritos do outro lado. Ele fala pra você... Tremendo assim... Tipo... Interessante... Nossa... Credo... Eu passo essa informação. Pessoas... A gente vai enfrentar espíritos se a gente passar por aqui. Tá... Traz a locula. Ah... Ah... Não vamos ver isso agora. Tipo... A gente vê isso amanhã. Amanhã a gente desce aqui e... E termina de explorar o local. Mas acho que a gente precisa se recuperar, descansar e... Levar a locula com a gente. Vamos. Beleza. Vocês vão pra onde agora? Tá vendo? Vamos sair. Vamos sair da dentro? Eu vou pro fundo do buraco e vou descansar lá mesmo, cara. Você vai querer um... Você vai querer um... Tô brincando, porque tem um buraco na nossa frente. Ah, tá. Beleza. Vocês estavam... Aqui. No Luke Bones. A taverna é logo aqui, nos meus dentes. Então vocês basicamente vão até a taverna. Ah... Ah... Você vai mandar alguém pra ficar com outro lugar, Rafael? Sim. Deixa uns dois grupos aqui, pelo menos. Beleza. Então você manda uma mensagem lá pra... Lá pra... Pro Civil Havens, né? Com um corvo de vocês que vira... Corvo de verdade. E... Pouco tempo depois, chega aí... Dois grupos. Um deles é o grupo do Rofgar. Cadê? Rofgar. Que é o grupo dos... Do... Da galera lá dos icônicos. Junto com os icônicos. E chega também... Os Freedom Fighters. O grupo do pai do Costella. E... Assim que ele chega... O Doramur, né? Meu filho! Meu filho! Ele vem e te abraça, assim, Costella. Eu também. Eu também. Muito obrigado, meu filho. Você me libertou. Quase morreu, mas... Tá bem. Muito obrigado. Você me libertou, meu filho. Essa mulher... Ele aponta pra Lukula. Ela me manda em casa do feitiço, meu filho. Ela me fez beber. Ela me fez beber. Ela me fez encher a cara aquele dia. Hummm... Ela me fez beber. Ela me fez encher a cara aquele dia. Hummm... É! Ela vai pagar. Ela vai ser jogada. Eu dou aquela... Eu só desço a mão no ombro dela, assim, tipo... Ela vai pagar. Pode ficar sossegada. Umas... Eu vou deixar. Eles entram aí dentro, sabe? Eles não ficam aí fora, que é meio exposto ao local, crendo ou não. Uhum... E a peça de vocês chega na taverna. Sufnail. Estão todos aí. O Octavius, a Cetrona, os dois gêmeos que vocês gastaram e a Lukula. Cetrona, a gente precisa falar com você. O que houve? Conseguiram descobrir quem estava por trás daquelas habitações estranhas? Aham. A sua amiga. Por que a Lukula está amarrada? Ela é responsável. O quê? Como assim? Ela era líder do culto de Maralatala. Já faz alguns anos, aparentemente. Ela enganou todo mundo. O quê? Como assim? Isso é verdade, Cetrona? Isso é verdade, Lukula? Cetrona, meu Deus. Ela não fala nada, assim. Ela só fica olhando pra baixo, assim. Como que você conseguiu me enganar por tanto tempo? Você era a minha melhor amiga. Ela chega assim, dá um tapa na cara dela. Sua maldita! Nossa, que global. Seguiu o que tava de segurar ela, acalma esse Cetrona. Joga um cristal na parede. Acalma esse Cetrona. Ela enganou a todos, enganou a mim também. Ela realmente era uma mestra de disfarces. Tentou, tentou, tentou. Mata essa porra. Mata, mata, mata. Cetrona, é... Você que... ...conviveu com ela por mais tempo, e Octavius. Imagino que você deve ter um grande julgamento sobre essas coisas em conjunto do Tordek. O que vocês dizem? O que vocês dizem? O que você diz, Paladino? Morre! Morre! Então, né? Ele puja aquelas palavras antigas de sabedoria do velho ditado chinês. Nós não temos uma prisão para ela, tem? Morre, filha bem, podemos construir uma. Não é tão difícil. Bom, o eu não gosto muito dessas coisas, mas acho que o certo seria aprender, mas o problema é se essas pessoas voltarem de algum modo. A gente precisa de um lugar muito seguro para guardar elas. Quais pessoas você diz? Os prisioneiros? É, os prisioneiros e os futuros prisioneiros. concordo com você, Torre. A Locula é perigosa demais para continuar solta. A mulher está há dez anos matando crianças para oferecer para um demônio. Vocês estão se perguntando se não tem que matar. Puta que pariu, eu faço um face palma, eu falo desse jeito, eu faço um face palma. Levanta a besta já. A Locula, vou fazer uma pergunta para você. Ela olha para você assim. Tem mais do seu grupinho? Tem mais gente sobrando do seu grupinho? Está rolando um intimidente? Você está falando na boa? Por enquanto eu estou falando na boa, daqui a pouco eu dou uns tapas na cara dela. Ela por enquanto não está olhando para baixo, ela está ignorando vocês. Beleza, só dou um tapinha de costas de mão e fala. Fala intimamente. Fala intimamente. Fala intimamente. Fala intimamente. Fala intimamente. Ela olha e dá uma risadinha. Amarralatala e seus servos estão há muito tempo em Kintargo. Eu e meu grupo são apenas uma das células da cidade. Existem outras células espalhadas por aí. Você sabe a localização delas? Não, meu trollinho. São secretas. Então existem outros líderes como você, você não era líder desses. Só pra saber, aqui é esse motivo, a Palatino. Alguém rola. Ô Caio, eu atiro no ombro dela. A Dória é tipo aquelas criancinhas com cara de inocente que quer causar o mal, né? A Dória vai virar evil daqui a pouco. Não, eu quero causar o mal, eu quero que ela fale e aí ela pode falar pra gente onde estão as outras células, entendeu? Aí você tira um crítico e ela não fala nunca mais. Tem uma razão boa aí. Rola um intimidate, Dória. A Dória intimidando, cara. Isso aí é novo. Eu acho que ela tem penalidade pelo tamanho. Cadê? Aqui. Não, Dória. Não foi muito intimidador se eu tiro no ombro dela. Mas eu dei o tiro, né? Ah, você causou um dano, causou um dano. Ela olha pra ser um cara de cínica, assim. Matar é o melhor que você pode fazer pra mim, assim. Eu posso abraçar uma ralatada e nunca mais ver a cara de nenhum de vocês. Eluard. Nossa, eu vou chegar lá e eu vou torcer o virote. Claro. Cuidem dela. Eu vou com o Peppa onde quer que seja o escritório. Elevadora, ela tá descontrolada. A menina não tá nem um metro de direito, tá descontrolada. Leva ela. Tá lá apertando o negócio dela. Então... É... Da última vez que a gente teve problemas com essa galera de Mahalata... Não falando, a gente usou bem os mágicos pra descobrir as coisas. Sim, onde quer chegar? Eu não digo matar ela e... Conversar com os mortos, mas... Eu posso ouvir os pensamentos dela. O único problema é que isso não é... Como uma clériga, ela pode resistir a isso meio facilmente. Mas, ainda assim, é uma chance de saber os segredos dela, ué. Se o voto é realmente pra deixar ela na prisão... Hoje eu não posso fazer nada. Mas amanhã eu posso ajudar. Talvez a Amber tenha alguma coisa... Acho que a Amber também tem alguma coisa que pode ser feita. Aliás, eu vou chamar ela do escritório também. Quando vocês estavam conversando no escritório... Quando vocês estavam conversando no escritório... Ela tava aí, né? No meio do... Da célula, né? Cara... Eu tô bem de olho nela. Ela ficava o tempo todo encarando a Amber. O tempo todo. Sabe? Não era nem discreto, cara. Ela tava olhando pra você o tempo todo, Amber. Quem? A Lukula. Por quê? Que cê tá me olhando? Perdeu o cu na minha cara, mulher? Tô dando uma risadinha. Mal sai de que lhe espera, filha. Ele é seu cu. Isso não é minha mãe. Não, eu não sou sua mãe. Eu não sou sua mãe. Eu tô médico. Essa... É sua mãe. Tá bom. Vai, filha. Eu achei que eu era escolhido em Mahalatala aqui na cidade. Mas você é. Só agora quando você vai saber disso. Aí eu vou costurar. Eu vou costurar sua boca. Ó, cê tá vendo essa galera aqui, ó? É o ponto pra todo mundo. Eles são bonzinho. Eu não sou não, viu? Então cê toma cuidado. Sabe por que eu lhe poupei a confusão? Ou... É. É, cê vai continuar falando. Eu vou sentar a moralinha dela, cara. E vou costurar a boca dela. Dá um tapa na cara dela. É lá que eu continuo falando. Sabe por que ele poupou na confusão? É, cê tá sangrando. Sai no sangue pela boca. Eu paro, eu paro. É, Amber. Eu falo, não. É isso que ela quer. Deixa de ser estúpida. É isso que ela quer. Vai lá com os outros. Cadê um kit de costura? Vai lá com os outros. Amber. Calma. É, cê tá guardado, mulher. Cê vai ver o que eu vou fazer com você. Não, eu posso obrigada a falar as coisas. Não. Ou coisa não funciona assim, ou... Ou... Comente. Falando que gostaram de você, Amber. Oi? Falando que gostaram de você aqui. Beleza, então... Os homens chamam ele pra sala do escritório. Tá lá, você é o Peppa, o Eluard e a Amber. Quem que gosta de mim? O... Xiu Loco Loco. Do YouTube. Que que ia falar? Eu gosto da Amber. Ah, é verdade. Gosto de você, Amber. Estão no quarto. No escritório. Estamos esperando a Amber. A Amber tá aí. A Amber tá aqui? É, eu vou sair. Eu vou sair. Vou deixar ela falando e eu vou... Eu tô pensando... Eu vou fazer uma coisa mais filha da puta com ela ainda. Caio. Eu vou sair pra procurar um... Um pergaminho de Andine's Curse. Ok. A Amber ignorou meu chamado. Então, prossiga aí, Elord. Ah, desculpa. Que que você me chamou, meu querido? Chamei você pro escritório. Ah, então vamos pro escritório. Tem que mandar um covo, cara. Ou imitar um. A gente tá esperando o escritório. Tá, eu vou lá, cacete. Ah, eu não vi você indo. Eu não vejo nada fora da sala. Foi mal. Trouxe a Amber, vai. Eu não sei. Isso, obrigado. Então, Amber. Como eu estava dizendo pro Elord, nós já enfrentamos problemas parecidos com a galera de Mahalatala que não queriam abrir a boca. Bom. Nós temos meios mágicos de resolver isso. Não são ideais. É, é só matar ela e usar Speak with That. Não necessariamente. A gente não precisa nem tomar uma solução tão drástica. É... Se eu não me engano, você tem mágica de ler pensamentos e eu também tenho mágica de os famílios. Hum. A gente só precisa da conversa fluindo. E qualquer coisa que ela pense... Bom. A gente tem alguma chance de saber. Ela é uma clériga. Ela tem grandes chances de resistir a isso. Mas são dois peças. E ainda por cima, Amber, você consegue deixar ela mais fraca, certo? É, mas não funcionou muito da última vez. Podemos usar o seu como isca. A desgreta tem uma força de vontade grande. É. Não sabemos. Então... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Aí... Eu acho que a gente consegue reduzir. Só que aí todos os paladinos tem que sair daqui, viu? O que você vai fazer? Não me falha a memória. É como se tivesse em 3x1. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver se dá isso aqui. Hum... Aqui. Vamo ver. Tô vendo como é que funciona a tortura. Ah, eu pode. Não pode ficar aqui, não. Não ajuda muito. Não é tão melhor que intimidate. Não faz diferença. Não. Você pode usar skill heal como tortura. Aí é diferente. Mas é a mesma coisa. Intimidate ainda. Não faz a menor diferença. Aqui é tipo... Com ela, não sei se vai funcionar muito isso. Ela não tá muito ligada nessas coisas. Eu tava até pensando, Gnomo, em pegar a magia que a pessoa fala ou toma dano. Ela vai querer tomar dano todo turno. Então... Bluff talvez funcione com ela. Intimidate acho que não vai rolar. Não, gente. Aqui, ó. Se você for fazer tortura... Hum... É... A cada hora de tortura, ele faz um... Um... Um road wheel... Contra... O seu cheque de heal. Hum... Tomando menos um... A cada hora de tortura. Se ele falhar... Aí ele fala. Acontece que tipo... Na questão do sol paladino. Eu acho que eu... Eu provavelmente não aceitaria também. Ah... Então. Você não tem que buscar um negócio lá na nossa base lá? O personagem é errado, cara. Eu... Duas coisas. Aí é turn de parte, tá? E se ela não fala... Aí é turn de parte? Ela não fala também com isso. Não faz diferença. Entendeu? Se for só mágico, só mágico. Não adianta. Basicamente. Ah, então beleza. Então... Acho que... Isso aqui é outro que é legal. Esse erode willpower é muito útil, hein. A questão é... A gente pode tentar fazer isso pelos meios mágicos ou... Mas tudo... Tudo só é turn de parte. Toda essa... Esse quadradinho aí. Esse quadradinho de baixo. New uses... New uses of old skills. Tour de turn de party, huh? Ah, cara. Mas é mó útil isso aqui, velho. Então... É que a gente não usa nada de fone de party. Então... Acho que fica complicado abrir as sessões. Não é... Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Você não intimidou... Intimidar a pessoa e não responder, ela não vai responder por tutura. Não funciona desse jeito. Não, 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 não. É que esse aqui de baixo não é de turno. É tipo, por exemplo. Olha aquele erode willpower lá embaixo. É tipo, você deixar o cara... Com privação de sono. Com uma gotinha pingando na cabeça. Essas porra toda. Pro cara ficar... Entendeu? É mesmo assim. Não faz diferença. Não faz diferença. É, demora 24 horas, cara. 24 horas. Mas não faz diferença. Não funciona assim o sistema. Não faz diferença. É road perícia e road perícia acabou. Não tem isso. Uhum. Beleza. O que vocês pretendem fazer? Ah, seria... Não é bela. O que? Acho que o Willard é que dá a resposta dele. A gente tá interrompendo ele faz um tempo. É. Eu sinceramente gostaria de saber se existem outros locais da cidade com cultos. E se eles iriam, provavelmente, causar problema pra gente, pra cidade. Não acho que, tipo, ter vários loculos por aí pode ser uma coisa boa. E se ela tem essa informação, acho que seria bom a gente conseguir. É... Bom... Eu realmente tô... Bastante bravo com o que aconteceu com... Aqui. E eu realmente também não perdoo ela, Ember. Mas... Eu sinceramente não acho que... Matá-la vai resolver o problema. Tipo... Ah não. Eu não vou matar. Podemos remover a morte dela da equação pelo menos por enquanto. Até termos as respostas que precisamos e aí vocês discutem o que é melhor. Eu prefiro não entrar nesses assuntos porque... Bom, minhas opiniões são um pouco drásticas. Ah, e tipo... O julgamento dela terá que ser entre a gente. Não dá pra confiar na justiça da cidade enquanto os Truni estiverem sob o comando. Então... Sem problemas. O que for decidido pra ela eu vou aceitar, mas sinceramente não gostaria dessa abordagem. Ok. A gente precisa tentar uma maneira de conseguir essa informação. Então... Podemos tentar amanhã, Ember? Hein? Ah, enquanto isso... E Lord? Claro. A gente precisa de uma pequena ajuda sua. Com o que? Bom, eu imagino que de todo o grupo você seja o mais capaz de... Promover uma conversa com ela. Você parece ser uma pessoa bastante sociável. Ah... A gente faz o que pode, mas... Nem sempre dá certo. Mas o que... O que pretende? Tudo que eu pelo menos posso fazer é ouvir os pensamentos dela. Eu gostaria que você guiasse a conversa. Tá. Eu acho que você tem mais chance de... Tocar nos nervos. O melhor que posso fazer. O Octavius bate na porta. Com licença. Oi. E aí Octavius. Vocês acham que já é seguro levar as crianças aos pais delas? Sim. Ah... Chegou seguro igual era antes. A Locula tá com a gente e... Pelo menos naquele local onde eles estavam, não acho que ninguém tenha seguido a gente. É... Leve eles de volta e... Veja se eles precisam de alguma coisa. Eu falei isso de uma maneira. Ele vem até aqui. Ah... Cougar. Tordek. Dora. Vocês não estão interessados em levar as crianças de volta aos pais delas? A gente leva. Eu levo. Eu acho que o Tordek adora acompanhando você. Eu vou ficar cuidando de sua Locula aqui. Ok. Eu também ficarei aqui. Sentando numa mesa assim. Tordek. Ah... Tordek. Tordek. Pode de deogra. Eu achava que você ia. Tordek. Não. Eu não posso sair pela cidade. Eu sou um homem procurado. Verdade. Eu sou meio exposto e a gente é procurado. Hum... Tá. Eu sou meio grande, sabe? Hum... Isso é complicado. Hum... Não é tão longe. Eu fico. Eu fico. Eu fico aqui. Quem quiser ir pra Jiria, eu fico aqui. Certo. Eu vou. Então... Cuide dela. Eu vou avisar o pessoal que eu vou lá com ele. Então, quem tanto vai? Quem tanto vai? Eu e o Tordek. Adoro. Você vai também? Adoro, né? Você quer ficar aí? Eu quero ficar aqui. Beleza. Ah, adoro. Gosto dessas coisas de... Tem mais cara de livro, de mistério, de aventura e tal. Mas não vai querer ficar passeando lá fora quando tem um bandido aqui da hora. Gente. Eu vou... Eu e o Tordek nós vamos levar as crianças. Ah, é... Roga. Veja se eles precisam de alguma coisa ou lá. Tipo, eles devem estar bastante abalados. Cuide deles. Não, pode deixar. Pode deixar. Uma coisa que eu posso aprender aqui é o... Zona da Verdade. Mas é... Novamente é o Will. Uhum. Pra cada coisa que ela falar, ela vai ter que rolar um teste, então... E ela vai tá rolando mais teste contra você. É, vai ter que rolar dois testes da verdade. E você tem aquela habilidade também que... Faz ela poder rolar... Ou... Rolar duas vezes pelo menor valor, né? Tem sim. Alguma hora eu vou falar boa coisa. Eu tenho uma boa coisa. Uhum. Ok, antes de sair eu só falo pro... O Octavia ficar meio de olho na Dora, não... Opa, eu fico de olho. Ela tá considerando meio estranho. Pode deixar. Eu estou de olho nela. Beleza. Uhum. Bem... Vocês estão aqui no... Unis e dentes, né? Uhum. As crianças moram, segundo o sonido chegar lá, num lugar chamado Cortiço... Uhum... Iudemus. Esse local aqui. É basicamente um monte de pessoas que moram num local junto. É uma grande casa comunitária onde mora um monte de gente pobre. Uhum. Então... Vocês... Vão até lá. Vamos lá. Vão pelo meio das casas aqui. Não vão pegar essa estradinha principal, não. Vocês chegam até lá. Uma coisa que vocês notaram também... É que essa região da cidade que vocês estão agora, que é a Old Quintargo... É uma região com muito menos guardas do que o normal, sabe? Lá perto da casa da... Da... Do Old Cove House, da casa da Laya, lá... Tem bem mais guardas, bem mais patruz do que aqui. Porque aqui é uma região mais pobre da cidade e os guardas não estão comprometidos. Certo. Muito bom. Uhum... Bom... Uhum... Paladino, você é melhor por palavras de incentivo e essas coisas. Isso é com você. Então... Estão vocês dois com as duas crianças aí? São dois gêmeos, né? Dois garotos gêmeos idênticos. São... Esses dois aqui. E vocês chegam... Nesse local aqui. Eles são meio assustados, meio sujos ainda. É aqui que moramos, senhores. É nesse local. Vocês estão bem? Não sei. Não sei dizer ainda. Estamos com fome. A tia lá nos deu comida, mas ainda temos fome. Ah... Como que é a situação aqui? Vocês... Passam por dificuldades, alguma coisa do tipo? Às vezes. Depende do dia. Às vezes meu pai traz comida, às vezes ele não consegue. Gente, que dó. Em quantos vocês são? Ah... Somos nós dois, mais meu pai e mais minha mãe. Hum... Entendo. Bom... É... Calma lá. Bom... Acho que... Bom... Eu não gosto do dinheiro quebrado. Então... Eu vou dar... 7 PO e 34 SP pra eles. Tó. Pra vocês se alimentarem. Ah... Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Ah... E nisso... Abre a porta aqui, né? E sai... Uma mulher... Tipo... Acabada, cara. Tipo... Parece que ela tá chorando há dias, sabe? Tá muito acabada. E ela sai assim... Nossa senhora. Meus filhos! Vocês voltaram! Vocês voltaram mesmo! E os dois correm pra ela. Mãe! Mãe! Nós voltamos! Abraçou ela. Ah! Meus filhos! Meus filhos! E ela grita. Mortem! Mortem! Vem aqui! Mortem! E sai... Um outro homem lá de dentro. O que foi, minha véia? Nossos filhos! Eles voltaram! Ele joga o porco pra um lado. Joga o espeto pro outro. Meus filhos! Meus filhos! Vão lá e começam a se abraçar assim e tudo mais. E... Depois de assim... Uns dois minutos que eles nem... prestem atenção em vocês. A mãe vai estar lá... Muito obrigado! Por trazerem meus filhos de volta! Muito obrigado! Ela vai dar um beijo em vocês, assim, nos dois, no paladino. Ela abaixa, assim, pra beijar o anão. Levanta nos pésinhos pra beijar o Hogan, que é mais alto. Então, como podemos agradecê-los os senhores por terem feito isso? Nada! Vocês não precisam fazer nada! A gente vai estar sempre aqui pra protegê-los! Vocês! Aqui! Ela começa, tipo, a mexer na roupa dela, né? E ela te entrega algumas joias, algumas pedras preciosas. É tudo que eu tenho, senhor! Muito obrigado! Não precisa! Não precisa! Vocês não precisam! Vocês não devem nada a gente! Não precisamos porque nós queremos ajudar vocês! Nós queremos ajudar a cidade! Quem são vocês? Quem vai fazer isso pra gente? Não é só vocês que a gente ajuda! Todos que tiverem problema na cidade, nós estaríamos lá para ajudar! O velho fala... Por um acaso, vocês são os Silver Havens? Talvez! Sim! Talvez não! Rapaz, vela debaixo da axila! Hã? É um cara... Gostei! Uma mensagem do chat há muito tempo atrás. Ah, tá! Muito obrigado! Muito obrigado! Aliás, uma abraçando os filhos assim! Obrigado, senhor! Muito obrigado! Bom! Acho que agora vocês querem aproveitar o tempo de vocês juntos! Nós deixaremos vocês as suas! E vambora! Se cuidem! Muito obrigado! Muito obrigado! Eles entram na casa, assim, tipo, felizes e tal! Bem, por terem salvado os garotos e não pegado a recompensa, dado dinheiro, inclusive, para eles, em vez de pegar a recompensa, e por terem revelado que são os Silver Havens para eles, eles acabaram de ganhar seguidores na cidade! Tipo, a mulher aí e o velho são fofoqueiros pra caralho! Eles vão sair da cidade! Uma comunidade mais de 8 mil! Contando para todo mundo que os Silver Havens salvaram os filhos deles e tudo mais, sabe? E por conta disso, vocês ganharam... Cadê? Vocês ganharam 3d6 mais 20! Não, desculpa! Caralho! 3d6 mais 20 supporters! Eu quero jogar! 3d6... Mais 20! Mais 20! Caramba! Vamos lá! Se tirar 38 já tá bom, hein? 28 supporters vocês ganharam! Caraca! Depois de salvar os filhos aí, eles vão espalhar pra todo mundo! Eles moram com um monte de gente nessa casa, sabe? Tem umas 20 que eu tô saindo! Tipo, a família é só 4, mas os enteados... A gente foi pra 121 disso, pode! E ele sai contando pra todo mundo que vocês fizeram um ato heróico de vocês ao salvar as crianças... As crianças contam que eles foram capturados por um grupo maligno com demônios... Aí chegou um homem grande verde... Um garoto de cabelos laranjas... Uma garotinha pequena que conseguia curar todo mundo... Uma bruxa que conseguia... Que ficava dando risada o tempo todo, os inimigos temiam ela... Um mago que criava... Buracos... Teias... Que fazia as pessoas imitarem... E um paladino que... Tomava em pedra e chocava as criaturas... Um mago que capacitou os seus amigos... Então, né? Acho que ele não viu essa parte... Ó, perguntaram aqui... Quando vão beber na taverna... A Dora só pode beber leite de cabra mesmo? Nossa, sacanagem! Eu só sou baixinho porque eu sou haupling, tá bom? Haupling... Mas também não tem idade... Então, né? Haupling... Beleza... Ok, essa é a parte boa... E agora a parte ruim da notoriedade... Algo assim... Não, eu tô... Não? É que beleza? Opa... O notoriedade aumenta quando vocês fazem coisas contra os Truni... Essa galera não tem a hora que os Truni... Ah, tá, então beleza... Vamos saber... Senão tá rivais a história que a vida dos Truni, né? Tô querendo causar confusão... Nossa notoriedade aumentou agora positivamente... Então... Beleza... Nesse tempo, enquanto o pessoal vai se recuperar... Preparar magia, essas coisas... É... Eu vou pegar todos os documentos que a gente recolheu... E... Começar a ler... Tipo, se alguém quiser ajudar... Peppa, Ember... Quem tiver interesse nessas coisas... Pode vir também... Mas tipo, se a gente conseguir... Encontrar qualquer informação que a gente possa utilizar... Inclusive no interrogatório... Pode ser interessante... Não... Ajudo sim... Eu preciso comprar alguns pergaminhos... Beleza... Vocês podem ir... Vocês vão gastar alguns dias aí nessa brincadeira provavelmente... Vocês também tá meio... Quebrados aí... Pronto... Vai ter mais muita coisa até... Não sei... Que tecora vocês podem ir... Vocês me dizem... Bom... Eu não tenho mais ENEM amanhã... Então tipo... Eu tô de boa... De boa também... Eu tenho que ser ENEM um pouco... A gente pode parar... Tipo, agora... O interrogatório talvez demore... A gente pode parar agora e continuamos depois... Se vocês quiserem... O que vocês acham? Eu tô livre então... Por vocês aí... Por mim embora... Eu tô livre... Eu acho que só tem que sair mesmo... Então... Se vocês quiserem continuar... Se vocês quiserem ir atrás dos seus scrolls... Pode ir off game... Não... Só falar... A gente rola... A gente pode parar o jogo... Um jogo em si... Cara... Uma coisa que dá pra fazer... Talvez é... Fazer um turno de rebelião... É... República ou eu... Que tipo... Como realmente deu uma pausa no jogo... E tá quase todo mundo aqui... Se for fazer essas coisas de... 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 Eu ia falar entrevista... Mas não é entrevista... Interrogatório... É... Interrogatório... Eu tô de boa... Eu não... Não sei se eu... Participaria assim... Eu ficaria mais de fora mesmo... Porque quem vai entrevistar... Eu só preciso saber quanto que eu tenho de... Capital mágico lá na minha loja... Eu não lembro mais... Tava anotado lá na loja... Beleza... A gente vai lá... Bem... Em todo caso... Acho que a gente para por aqui... O jogo de hoje já... Beleza... Continue fazendo coisas aqui... Mais... Mais... Off screen... Pra fazer essa... Essa questão aí de comprar coisas... Mas... A gente pode jogar logo... Muito obrigado... Pra quem nos assistiu... Valeu aí pessoal... Obrigado ao Atrax... Obrigado ao Fox Law... Obrigado ao Madri Sou... Que tá aqui desde o começo do jogo assistindo a gente... Obrigado ao Liam... Que se inscreveu com a gente... Que se inscreveu... Eu não lembro... Olha o cara escrevendo ali... Obrigado ao Choco Louco... O quê? Aquelas cadeirinhas adaptadas... De crianças... Sabe... No restaurante... Caralhinha especial... Obrigado ao Choco Louco... Obrigado a todos que nos assistiram... E... É isso... Paramos por aqui agora... Eu tinha mais uma dungeon... Não me preparada... Mas não chegamos bem perto dela... E a gente continua... Afortunamente... Muito obrigado... Valeu... Até a próxima... Valeu... Até mais... Valeu... Tchau... 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 Tchau...